Olá meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem tá começando a ver o canal agora, tá? Vamos pra mais uma tiragem de romance para todos os signos, tá? Pros próximos 15 dias, tá? Lembrando que a tiragem não vai ressoar pra todo mundo, tá? Não entre em negação, tá? Se você tem alguma questão aqui de reconciliação, pode ser que não aconteça pra você, porque não vai ressoar pra todo mundo, tá? E claramente a tiragem ela pode espelhar, porque é a tiragem de relacionamento, né? Uma pessoa conectada a você, caso tenha uma pessoa conectada a você. Às vezes pode não sair, tá? É pros próximos 15 dias. Pode ser que aconteça um pouquinho depois pra algumas pessoas? Pode, tá bom? Caso ressoe, tá? Por favor, não entre em negação. Tá bom? Essa é uma tiragem rapidinha, tá? Nada demais. Mas, pra quem sabe, eu faço tiragem de signos de terça à sexta-feira. Todos os signos, tiragens semanais. Nas segundas-feiras, às vezes eu lanço um vídeo, assim, ou sobre lua, tiragem de lua, ou um vídeo aleatório, assim, pra poder ocupar esse espaço aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Tiragem pra romance aí. Vou começar com o signo de Ares, não tem muito o que falar, né, gente? É uma tiragem rápida, tá? Não vou aprofundar demais. Como é um assunto só, eu consigo fazer também a tiragem mais rápida. E, por favor, gente, toma muito cuidado com a negação, tá? Porque não vai ressoar pra todo mundo. Eu não quero que vocês se iludam, tá? Antes de procurar tiragem de romance no tarot coletiva, tiragem coletiva, observe os sinais. A pessoa, quando gosta de você ou não gosta, ela sempre demonstra um sinal. Vamos ver o que tem pra falar pra Ares. Nossa, mas já? Confiança é sua chave para o sucesso. No fundo do baralho, prosperidade à frente. Prosperidade à frente. Isso é um bom sinal, né, gente? É um bom sinal. Mas tem que ter uma certa confiança. Alguém não tá confiando? No fundo do baralho é a carta do crocodilo, que é uma carta que fala de... Pra mim, fala um pouco de espera, de observação. É parecida com a carta do inimita do tarot. Todos os baralhos que eu uso, eu deixo na descrição do vídeo, tá? Não precisa perguntar, não. Inclusive com o link. O que a gente tem pra falar? Vou usar o espírito dos animais, que é... Ele pega bastante energia de pessoas, fica mais fácil pra tirar. A carta do... Da libella. A carta da borboleta. O que mais? A minutagem tá aqui embaixo, tá? Também... Olha também as outras tiragens dos outros signos do seu mapa. Nas casas de ascendente, lá vendo de júpera. Não esquece. Aqui mesmo a minutagem tá aqui embaixo. A carta do peixe. 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 Hum... Mais uma só. É uma inquietação aqui. Ai, gente. Inverteu? Hum... Hum... Olha aí. Olha aí. Tá, vamos lá, gente. Inverteu aqui. Eu vou considerar. Vamos lá. Há uma inquietação aqui. Tem alguém muito inquieto. É como se estivesse com uma certa ansiedade. Tá? Ai, eu não sei se é você ou a pessoa que tá conectada. Você caso tenha. Nem pra todo mundo aqui vai sair uma pessoa. Tem gente que tá solteiro, né? Há uma certa inquietação. A carta do... A carta do... Dragonfly. Dragonfly. É uma carta... É da Libela. É uma carta da Libela. Fala de espiritualidade, mas é uma carta também que fala de buscar a verdade. Entender uma verdade. Ai, vem a carta do Racco invertido. Como se alguém estivesse tirando uma máscara. Pode simbolizar uma pessoa parecendo a sua vida do nada. Uma pessoa que tava escondida. Quietinha no seu canto. Não tava interagindo. Eu sinto que é uma pessoa que gosta de você. Gosta de você? Não sei, né, gente? Se você tá solteira, eu não sei. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. É, tá assim. A pessoa que tava aí escondida. De repente vai aparecer na tua vida. E pra muitos de vocês, é uma pessoa que vai aparecer... É uma pessoa que mora longe. A carta da tartaruga sempre me remete a uma coisa de viagem. Então eu tô sentindo que pode ser que aconteça uma pessoa aparecer do nada na tua vida aí. Mas se você... Se tem uma pessoa em vista. Se você já tem uma pessoa em vista. É uma pessoa que vai aparecer do nada aí. E não vai bater na tua porta, vai aparecer do nada. É isso que eu tô sentindo aqui. Tá? Uma pessoa que tava escondida. Provavelmente é uma pessoa que você não tava... Não estava interagindo. Ou aqui você pode mostrar também uma máscara que cai. Aqui também pode simbol... Aqui são duas situações. Uma pessoa que gosta de você há muito tempo, mas vivia de máscara e não mostrava pra você. Ou então uma pessoa que... De repente você tem uma pessoa em vista já. Uma pessoa que tá inquieta... Pra ir até você. Vou tentar entender aqui com o tarô. Vou jogar um tarôzinho aqui pra entender melhor. Provavelmente se é uma pessoa que você já tem contato... Provavelmente é uma pessoa que você não tava conversando, né? Vou tentar entender aqui. Tem prosperidade à frente. Confiança é sua chave para o sucesso. Quer dizer, até de repente é uma pessoa que não tinha confiança em mostrar... Seus sentimentos, sei lá. Caram duas cartas. O diabo e o imperador. Caíram juntas. Rainha de ouro. Mais uma. O sol. Pais de ouro. O novo início. Engraçado, né? Como a carta caíram juntas, saiu o diabo embaixo do imperador. É como se você estivesse saindo de um período de escuridão mesmo. Você tá saindo de um período de escuridão em busca da luz. Pais de ouro. O novo início de algo sólido. Tem um rei de ouro aqui embaixo. Esse baralho aqui só tem arcanos maiores, membros da corte e ases, tá? Tarou dos anjos. Vamos lá. Se você tem alguém em vista, pode ser que uma pessoa viaja até você. É uma pessoa que você tava sem falar há muito tempo, mas você vai ressurgir do nada. Esse diabo aqui embaixo do imperador também simbolizando alguém saindo da escuridão. Imperador tem as rédeas da própria vida. É uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Não há dúvida mais aqui. E esse sol mostra uma pessoa saindo da escuridão. Não pode ser uma pessoa que te ofereça alguma coisa, mas é uma pessoa que tá saindo de uma fase ruim. Uma fase tóxica aí. Tá? Ou pode ser você aqui mesmo. Saindo de uma fase ruim. Tem um novo início aqui. Acredito que é um relacionamento. Se tem alguém que vai viajar até você... Deixa eu tirar mais uma carta aqui pra esse racun. É uma pessoa que vai te oferecer algo sólido. Uma pessoa que tá... Eu tô sentindo que uma pessoa que tá terminando um relacionamento, alguma situação muito tóxica. Pode ser um relacionamento. Pode ser outras questões da vida dela que eram tóxicas. E tá deixando pra trás e tá indo atrás de você. Racun invertido. O búfalo sabe muito bem o que quer. O búfalo é tipo a energia de imperador também. Essa pessoa não tem mais dúvida. Não tem mais dúvida. Tá machucada, tá ferida. Não sei o que essa pessoa passou. Pode ser você, eu não sei considerar que sejam vocês aqui. Não sei o que vocês passaram. Esse período de escuridão tá no fim, graças a Deus. E eu tô sentindo um novo início aqui com uma outra pessoa, provavelmente. Tá? Pra algum de vocês. A carta do elefante é uma carta que fala de uma pessoa ferida, machucada, sabe? Mas que tá limpando os caminhos. Eu tô sentindo uma energia de uma pessoa limpando os caminhos e... Deixando o sol entrar pela janela. Pode ser que algum de vocês, gente, vocês nem se relacionem com ninguém nos próximos 15 dias, mas vocês vão ficar muito bem com vocês mesmos, sabe? Se tem alguém em vista, pode ser que essa pessoa apareça do nada, mas é uma pessoa que tá finalizando uma situação aí. Bem tóxica. Bem tóxica. Tô sentindo isso pra algum de vocês. Mas já tá... Mas já tá... Ó, vai ter muito sucesso e muita iluminação aqui, tá? Tentar ver com o anjo do romance pra finalizar. São os próximos 15 dias, né, gente? 15 dias não é muito tempo assim. É uma pessoa que tá finalizando uma situação muito tóxica. Ou são vocês aqui saindo de uma situação tóxica e tacando a vida pra frente. Ou se é uma pessoa em relação a você, eu já falei, uma pessoa que tá saindo de uma situação tóxica e tá querendo te oferecer alguma coisa só. Olha, se essa pessoa gostar de você, tá, gente? Pode ser que essa pessoa viaje até você. Tá? E é uma pessoa que tava bem quietinha no canto dela, não tava... Não tava... Vocês não tavam interagindo. É isso que eu tô sentindo aqui. Muito pronto. Decida exatamente o que você quer que chegará a você o quanto antes. E no fundo do baralho, aprendendo a se conhecer mutualmente. Ao revelar seus eus secretos mais importantes, reforça um vínculo que une vocês dois aí. Então, pode ser que essa pessoa viaje até você pra falar o que sente. Deixa eu clarificar essa tartaruga. Vocês vão ter uma boa conversa. Mas ainda tá finalizando uma situação. Eu tô sentindo que essa pessoa tá finalizando uma situação. Ou você tá finalizando uma situação. Pode ser você aqui, claramente. Tartaruga tá aí por quê? Quase cai a carta do morcego. Que fala de saindo da escuridão. A pessoa saindo da escuridão. A carta da borboleta. A pessoa saindo do casulo. Pode ser vocês aqui. Provavelmente vocês... Mesmo que vocês não tivessem um relacionamento tóxico. Vocês estavam numa energia de uma coisa tóxica. Ainda que eu tava dentro de vocês ainda. Vocês estão só, se soltando. A carta do Eremita. Eremita. Não foi à toa ter falado Eremita. Crocodilo. Vocês ficaram um bom tempo sozinhos, tá? Quietinho no canto de vocês. Mas vocês estão começando a querer voar. Mais uma vez. Se for uma pessoa em relação a você. É uma pessoa que tava quietinha no seu canto. Mas já tá querendo já te procurar. Não sei o que aconteceu entre vocês aí. Tá? Nos próximos 15 dias pode ter uma viagem aí. Tá bom? Se a pessoa ir até você. Etc. Tá? É uma tiragem bem rapidinha, tá gente? De 15 em 15 dias eu faço. Tá? Então é isso. Olha as outras tiragens dos outros sigues. No mapa de vocês. Nas casas de ascendente. Lua, Vênus e Júpiter. E meio do céu também, tá? Olha o seu mapa astral. Tá? Minutagem aqui embaixo. Agora vamos pra touro, se eu não me engano. Então, gente. Vamos lá pra tiragem de romance. Para os próximos 15 dias. Pra touro. Lembrando que a tiragem não vai ressopar todo mundo. Por favor. Não entre em negação. Não se iludam. Porque não vai ressopar todo mundo. Caso caia alguma questão aqui de... Estrela do Mar, tá? De... De reconciliação. Olha também as outras tiragens dos outros sigues. No mapa de vocês. Nas casas de ascendente. Lua, Vênus e Júpiter. E a Minutagem tá aqui embaixo. Tá? E claramente pode espelhar, né? Saia tirar da sua conexão aqui em relação a você. Caso você tenha uma conexão aí. Tava a carta da estrela no fundo do baralho. Estrela é uma carta que fala de... De uma pessoa que chama muita atenção. Uma pessoa muito bela. Não sei. Vamos tentar entender aqui com... Ah, gente. Esqueci de começar com o seu oráculo aqui. Tô ficando doida. Eu começo com o Monology. Depois que eu vou pro... O Espírito dos Animais. Todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição, tá? É... Descrição do vídeo. Lembrando que a tiragem vai ser uma tiragem bem rápida. Eu vou passar só uma energia assim pros próximos 15 dias pra romance. A comunicação é a chave. Tem que ter alguma coisa de comunicação aí. Você não tá falando com alguém, quer falar com alguém. Seja audaz e dê o primeiro passo. Alguém tá com medo de falar com alguém. Se eu comunicar aí, tá com medo, receio. Já dividi? Acho que já, né? A comunicação é a chave. Mas é pros próximos 15 dias, né, gente? Pode acontecer um pouco mais... Depois de 15 dias pras algumas pessoas, sim. Mas... Essa é a energia aí. A chita... Nossa, Fênix. Aí. A carta do Elk. Hum... Ó, tô sentindo uma energia poderosa aqui. Por enquanto, né? Vamos ver. Nossa, a carta do Fox. E a carta do Sapo. Tá aqui embaixo. É... Tem uma pessoa aqui que tá muito certa do que quer. Não tem uma... Não sei. Pera aí. Tem uma coisa aqui meio... Sabe o que eu tô sentindo aqui? Deixa eu confirmar aqui com essa chita. Não dá energia. É como se alguém quisesse se comprometer com você. Mas tem alguém correndo aqui. Tem gente... Eu tô sentindo uma pessoa que eu não quero, não. Por que essa chita tá aí, tarô? Carta do Beaver. Desculpa, gente. Crocodilo. Aqui não vai sair sempre que você quer ouvir, não. Ai, todo mundo aqui. Tudo tirar... Conexão de almas. Você vai ficar com a pessoa. Pode sair que você não vai ficar com a pessoa, não. Deixa eu botar aqui uma... Ajeitar aqui o foco. Eu tô sentindo que alguém tem que se comprometer com alguém. Tô sentindo que tem um comprometimento. Mas eu vou me comprometer mesmo com essa pessoa. Com uma pessoa. Eu tô muito certa do que eu quero. Só que essa pessoa aqui, eu não tô sentindo que ela não tá muito afim. Eu tô sentindo que essa pessoa, infelizmente, não tá muito afim. Tá correndo de você. É isso que eu tô sentindo aqui. É como se fosse uma pessoa que tá preocupada com outras coisas na vida. Não tá preocupada com o meu trabalho. Focar no meu trabalho. Eu não tô afim de me comprometer com ninguém, não. Carta do eu é uma energia de tipo imperador. Você é muito bem o que eu quero. A carta do foco é uma carta de comprometimento. Quero me comprometer com alguém, com essa pessoa que tem um coração e tal. Só que eu tô sabendo que tem essa chita que tá correndo pro outro lado. Se você conseguisse esse bichinho que quer pegar você, mas você não tá afim muito de se comprometer, não. É como se... Não sei se tem alguém querendo ficar com você, mas você não tá afim de ficar com essa pessoa. Tentar entender o contrário, se dar ou vai dar uma clareada. É como se você tivesse preocupado com outras coisas. Aqui pode ser o contrário. Pode ser que você está correndo atrás de uma pessoa que não tá querendo muito, não. E sabe aquela pessoa que sempre dá desculpinha de que... Ai, que eu tô trabalhando muito. Eu não posso te dar atenção porque eu tô trabalhando muito. Eu tô cheia de coisa pra fazer. Mas é uma pessoa que não tá afim de compromisso. Eu sinto muito aqui se tá saindo assim pra vocês aqui. Se forem vocês aqui, se focam ser eu que... Eu sinto muito falar pra vocês assim que não... Essa pessoa tá... É uma pessoa que você sempre desculpinha de que tá trabalhando. Principalmente porque a carta do Bíblia é uma carta que fala de trabalhar em prol da família. De um pai de família, de uma mãe de família. E tá correndo de você. Aí você fica eternamente esperando essa pessoa te mandar um bom dia. Porque é uma pessoa que eu tô sentindo que fica te dando o biscoitinho todo dia. E você sempre fica ali parado na esperança dessa pessoa um dia. Te olhar com outros olhos. E eu não sei o que vai dar aqui não, cara. Eu sinto muito falar isso aqui. Vocês estão investindo em uma pessoa que sempre dá desculpa. Principalmente trabalho. Tô trabalhando demais. Tô cheia de coisa pra fazer. Marca as coisas com você. Sempre dá. Não, não quero não. Sei lá. A comunicação é a chave. Pode falar assim, olha. Fala a verdade, pessoal. Você quer alguma coisa comigo ou não quer? Porque eu tô sentindo que é uma pessoa que não fala também que não quer nada com você. E se você fosse a pessoa aqui, que tá meio que enrolando alguém... Quer dizer, se você fosse chita aqui, o universo é falando pra você chegar. Fala pra pessoa que você não quer se comprometer. É, é isso que eu tô sentindo. É uma pessoa que tá fugindo de você. Vou tirar o tarot aqui e ver o que a gente tem pra falar. Valete de ouros. Gente, caiu invertido. O diabo invertido e a justiça no fundo do baralho. Descinto muito, cara. É uma situação até meio tóxica pra você. Não é que essa pessoa seja uma pessoa tóxica. Mas é uma situação que é tóxica pra você. Porque você sempre fica na esperança de uma oferta de algo sólido. Pá, gente, de ouro fala disso. Uma oferta de algo sólido. Aí vem a justiça no fundo do baralho. Tipo assim, faz uma escolha justa pra você. O que é justa pra você? Você ficar nessa situação? É uma pessoa que dá desculpinha de trabalho pra... Gente, a chita, ainda mais que me remete muito assim... Elemento Fogo. Uma coisa que não é muito séria. Não é muito séria. Entendeu? Mais uma carta aí. Seja audaz e dê o primeiro passo. De repente você toma uma ação... Se foi você, esse eu que aqui... Foxy quer se comprometer com essa pessoa... E tem esperança se essa pessoa se comprometer com você... Você também tem que tomar a gente da sua vida. Essa pessoa já tá demonstrando um sinal que não tá te levando a sério. Sabe? É isso que eu tô sentindo aqui. A torre. Sabia? A torre fala de desmoronar uma situação que não tem uma base sólida. Não é verdadeira. Eu sinto muito informar aqui pra vocês. Aqui são duas situações. Se vocês são essa chita aqui, seja honesta com essa pessoa... E fala que você não quer nada sério com ela. Não fica... É uma coisa de ego aqui. Alimentando o seu ego. Porque tem uma pessoa que gosta de você. Que tá esperando você. Sempre fica esperando você. E se você tá lidando com essa pessoa... Fica dando um monte de desculpas farrapados. Principalmente com as coisas de trabalho. Nunca tem tempo. Tá cheio de coisa pra fazer. Trabalho o dia inteiro. Final de semana também. Tô cheio de coisa aqui. Cai fora. Isso aqui fala... Essa situação não é verdade. Não é verdadeira. Rei de paus. É um rei que pode simbolizar uma pessoa que não quer te levar a sério. Só quer paixonite aí. Né, gente? Pode ser que eu não faça sentido agora. Mas aparece essa pessoa daqui a uns dias. Uma pessoa assim na tua vida. Entendeu? Onde é que tá aqui embaixo? Torre. Torre fala de desmoronar uma situação que não é verdadeira. Não foi criada numa base sólida. Então ela tem que cair. Essa torre tem que cair. Lógio do romance. Retraia-se. Está na hora de você se desconectar do mundo. Essa carta que tá falando pra você se desconectar dessa pessoa. E você cuidar mais de você. Eu tô sentindo que você tá muito obcecada com essa pessoa. Tá vendo esse crocodilo em cima? E assim, ó. A carta do... Ó, você sempre tá esperando essa pessoa. De repente aceitar um convite seu. A cobra fala de espera. A carta do Falcão. Uma carta que fala de uma pessoa que fica assim. Tentando analisar. Fica em cima da pessoa. Também é uma carta que fala de você analisar pra uma perspectiva mais alta essa situação. Não ficar na negação. Entendeu? De repente você não quer enxergar a verdade. Finanças... Acabei de falar. Finanças e trabalho. Sua vida amorosa passa esse momento por problemas financeiros. Isso aqui pode simbolizar a confirmação que essa pessoa dá muita desculpa que a gente tá trabalhando o dia inteiro. Nunca pode te ver. Isso aqui tá simbolizando também você se preocupar com coisa que se importa na tua vida. Tipo o teu trabalho. Tá? Eu posso fazer, né, gente? A vida é assim. Tá? Não fica perdendo tempo com essa pessoa aí não. Porque... Deixa eu ver no meu celular aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Olha as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Também nas casas de acidente, lua, vênus e júpiter. E meio do céu também. Olha seu mapa astral. A minutagem tá aqui embaixo. Tá? Então é isso. Vamos agora pra tiragem de gêmeos. Próximos 15 dias pra romance. Então, gente. Vamos lá pra tiragem de gêmeos, pra romance, pros próximos 15 dias. Pode ser que a situação passe um pouquinho dos 15 dias, tá? Pode ocorrer. Lembre-se que a tiragem, ela é... Não serve pra... Isso não vai servir pra todo mundo, tá? Cuidado com a negação, pra vocês não ficarem se iludindo. Por exemplo, caso saia uma coisa de reconciliação aqui, não vai ser pra todo mundo, tá? A tiragem pode vir espelhada. Pode ser a tirada da sua conexão aqui em relação a você. Até porque é romance. Olha as outras tiragens dos outros signos no seu mapa. Nas casas de ascendente, lua, vênus e júpiter. E meio do céu. A minutagem tá aqui embaixo pra cada signo. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu falar pra gêmeos, pra romance. Essa carta sai pra quem, gente? Acho que foi pra Ares. Confiança é sua chave para o sucesso. Tem que ter uma questão de confiança numa questão de romance. Prosperidade à frente. Gente, isso é a mesma coisa pra Ares. Vocês estão lidando com alguém de Ares? Não tem forte no mapa? Exatamente as mesmas cartas. Prosperidade à frente. E a confiança é sua chave para o sucesso. Caramba! Vamos aqui pro espírito dos animais. Gente, essa carta também pra Ares. Essa carta da tartaruga. Porque pra mim fala muito de viagem. De locomoção. Não sei. Coisa, né? Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. No meu celular pra desligar aqui. Senão vai ficar tocando. Na hora de fazer minha tiragem. Um minuto. Tá. Vamos lá. Todos os oráculos de baralhos que eu uso, eu deixo na descrição caso você queira comprar aí. Tá tudo no nome da descrição do vídeo. Dragão. Búfalo nosso. Ajeitar aqui. Búfalo. Deixa eu botar aqui que às vezes fica fora de foco. Escorpião? O que mais? Nossa, gente. Tô sentindo uma energia de... Ah, deixa eu escalar demais. Pera aí. Carta do Deer. E a carta da Phoenix. Exatamente o que eu ia falar. Gente, que despertar foi esse. De exatamente um despertar aqui. Eu não sei o que vai acontecer aí nos próximos 15 dias. Na questão de romance. Que você vai... Vai sofrer um despertar. Tipo assim, vai ser alguma coisa muito espiritual. Gente, a tiragem de gêmeos é impressionante. Eu tô até meio de saco cheio de ficar repetitiva. Você vai receber algum despertar do universo. Alguma iluminação que você vai ter. E a Phoenix é uma carta que fala de... De transformação. De... Pra mim fala de... Você se transformar. Mas é como se fosse um arcano maior desse baralho aqui. Uma carta que fala de ressurgir das cinzas. Fala do fogo divino pra mim. E a carta da serpente fala de despertar. Você vai sofrer um despertar na questão de romance. Provavelmente tem alguma coisa a ver com alguma parceria. Que vai trazer pra você uma... Gente, eu não sei nem como eu vou explicar isso. Vai fazer você ter tipo um grande conhecimento sobre si mesmo. Só que é na questão de romance. Como assim, Rafaela? Muito provavelmente... Até porque essa é a carta do dia aqui. Esse despertar que vai ser uma... Pra mim vai ser uma coisa muito espiritual. Vai ser tipo uma iluminação do universo. Vai fazer você reconhecer uma parceria aí. Pra você. Que você vai entender que vai ser... É a sua parceria ideal. Digamos assim. É isso que eu tô sentindo aqui. Tem duas cartas de lua nova. Aquela lua nova que fala de coisas ocultas. Ó, aqui embaixo, outra carta de lua nova. Você e quem você ama estão em segurança. Tava aqui embaixo. Então, muitos de vocês já tem uma conexão no romance. Não é pra todo mundo. Cuidado com a negação. Não é pra todo mundo. Claramente, é uma pessoa que você tem uma conexão muito forte. Ou você... Né? Vocês têm. Você ou a outra pessoa vão ter uma iluminação do universo que vai fazer você ter certeza absoluta que aquela pessoa é a sua pessoa. É isso que eu tô sentindo aqui. A carta do dia é uma carta que fala de beleza, de ternura. É uma carta que tem muita energia de rainha de ouros, imperatriz. O nascimento de uma nova vida, abundante. É uma carta que fala de uma pessoa que cuida de todo mundo ao redor. Pode ser você reconhecer essa pessoa aqui, que é uma pessoa muito, muito bela. Por dentro também, como a sua pessoa. Só que você é assim, ó. Do nada. A carta do dragão é uma carta que fala de autoconhecimento. Você vai se entender melhor depois dessa iluminação. Entender o que os seus sentimentos. Pode ser isso. A carta do búfalo é uma carta que fala também de espiritualidade. Mas é uma carta que fala que você vai ter certeza absoluta do que você quer. É uma carta que fala tipo assim... Desculpa, a gente tá toda entupida hoje. É aquela pessoa. Não tem a mínima dúvida. Não vai ter a mínima dúvida. Não vai ter a mínima dúvida. Muitos de vocês é uma pessoa que você já conhece. Depende de você não reconhecer essa pessoa. Eu acho que porque o universo sentiu que não era a hora ainda de você reconhecer essa pessoa como a sua pessoa. Não era a hora. Vai ser provavelmente uma torre, tá? É uma intervenção divina aqui. Eu não sei se vocês precisam criar algo juntos. Vocês precisam ficar juntos. Eu vou ajeitar aqui a... O foco. Mas é como se fosse uma iluminação divina mesmo. Nossa! É uma coisa muito mandada, tá? Vou entender aqui com o tarot. Pode ser você que tem esse reconhecimento. Ou pode ser que você veja essa pessoa do nada, assim. Eu tô sentindo que é uma pessoa que você já conhece. A maioria. Cara, é impressionante como eu faço tiragens, assim, pra gêmeos. Pode ser que seja até uma conexão que precisa se juntar pra criar algo junto. Por isso que o universo faz esse tipo de coisa. Porque tem muito esse tipo de energia na cidade de gêmeos. Esse tarot aqui é só de arcanos maiores. Membros da corte e ases. Os enamorados. Eu sabia. Que a fala de uma forte conexão entre duas pessoas mesmo. Não tem como enganar. Não tem como. Enamorados. As de ouros. Um novo início de algo muito sólido. Um presente do universo. É como se fosse um presente do universo pra você. E não vai ser pra todo mundo. Eu sinto muito, tá? Cuidado com a negação. Morro de medo. Quero de vocês ficarem se iludindo, sabe? Quem dera se fosse pra todo mundo. Mas não vai ser. As de copas. Um novo início no amor. Um novo início no amor. Gente. Mas que... Rainha de copas. No fundo do baralho. É a rainha do amor. Mais um. Pode ser que as duas pessoas tenham essa iluminação do nada. Ou só uma parte. Porque provavelmente uma das... Pode ser que uma das partes já saiba. Já veja a outra como essa conexão de almas, sabe? É uma conexão de almas... Gente. Conexão de almas tem que ouvir as pessoas, tá? De repente essa aqui é a que mais combina com você. Simplesmente isso. Valete de copas. Gente, só tá sendo copa. Tô falando. Ai, de ouro de novo. Rei de ouros. O sol. O sol fala dessa claridade de mente. De você ver uma coisa com clareza. Não vai ter dúvida. Essa pessoa não vai ter a mínima dúvida que você só é a conexão. É a conexão. Que você não vai ter a mínima dúvida que essa pessoa só é a conexão e vice-versa. Ela que vai ter essa iluminação aí. Ai de copas é o novo início no amor. Tá? Tarde de copas é o mensageiro do amor. E o ai de ouro, além de amor, vai ser algo muito sólido. O ai de ouro simboliza pra mim um presente deles pra vocês. Que coisa, hein, gente. Vocês me contem aí nos comentários. Meus namorados falam de uma forte conexão entre duas pessoas hoje mesmo. Pode ser até de outras vidas. Crianças. Sua vida amorosa está sendo influenciada por crianças. Me lembrou o seis de copas isso aqui que fala de criança também. Muitos dias você já se conectou com essa pessoa em outras vidas. Crianças também pode simbolizar que você se conhece desde jovens. É muito de vocês aí. Conhece a pessoa desde criança. Saiu a carta da prosperidade à frente, né? Uma união que vai crescer muito. De repente essa percepção vem nos próximos 15 dias. Nossa, que carta linda. Atração. Você atrai amor romântico quando vive um instante presente com plenitude. Um momento presente com plenitude. Essa carta que está falando, sempre que eu vou mostrar essa carta aqui para mim, simboliza... É quando você está cuidando de você, a parceria ideal aparece. Quando você se dá valor. Está vendo que ela está cheirando essa rosinha, cuidando dela lá. Feliz lá sozinha mesmo. Você atrai amor romântico quando você vive um momento presente com plenitude. Isso aqui é um presente do universo para essa conexão, porque essa conexão cada um se dá muito valor. Eu consigo ficar bem sozinho. Então quando você consegue ficar bem sozinho, aí aparece a pessoa. Não precisa fazer amarração nenhuma não, tá? Não precisa fazer nada disso. Tem maior implicância com amarração. Dê uma oportunidade para essa relação, dedique um tempo para a parceria. Então, gente. Aperte os cintos. E vai vir aí altas emoções aí para alguns de vocês, tá? Infelizmente não vai ser para todos. Tá bom? Então é isso. Não esqueça de ver as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês, nas Casas de Acidente, Lua, Vênus e Júpiter e Meio do Céu, tá? A próxima tiragem... O que vai ser a próxima tiragem aqui? Deixa eu ver... Vai ser Câncer, tá? Vamos lá. Então, gente. Vamos lá para a tiragem de Câncer, tá? Vamos lá para a Romance e para os próximos 15 dias. Lembrando que a tiragem não vai ressoar para todo mundo. Eu peço que, por gentileza, gente, tome muito cuidado para vocês não entrarem em negação, tá? Se sair, de repente, em relacionamento aqui, reconciliação, não vai ser para todo mundo, tá? Antes de procurar a tiragem de Romance do Tarot na internet, observe os sinais. Quando a pessoa gosta ou quando ela não gosta de você, ela sempre demonstra um sinal. Tá bom? Pode ser que espelhe essa... Ai, mas é difícil, hein? Sai a tiragem da sua conexão em relação a você, porque é Romance, tá? Não vai ressoar para todo mundo. E também olha as outras tiragens, os outros sigues no mapa de vocês, nas Casas Descendentes, Lua, Vênus e Júpiter e Meio do Céu. A minutagem está aqui embaixo. Vou começar com a sua orácula aqui. Um Tempo de Cura. Hum, e passou por alguma situação aí chateada? É hora de liberar a negatividade. Ai, ai, ai. É, Lua cheia em escorpião. O escorpião é um signo de transformação. Essa energia de transformação. E Lua cheia fala de finalizações. Muitos de vocês saíram de alguma situação aí que deu uma tristeza. Vou tentar entender aqui. Olha, essa é a carta do crocodilo no baixo do baralho. Que é uma carta que parece a carta do eremita, do tarô. Uma carta de ficar sozinho. Ficar mais na surra, de introspecção. Vem aí, tá triste? Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Todos os oráculos que eu use, baralhos e tarô, eu deixo na descrição com o link caso alguém queira comprar, tá? A carta do cisne. Deixa eu botar aqui. Nossa, tem muito amor aqui. Carta do golfinho. O que mais? Carta do golfinho. Carta do golfinho. Carta da ostra. Nossa, tem muita emoção aqui. Carta do bíblia. O que mais? A carta do... Carta do... Do eu que acho que se alce. A carta do... Do falcão. Falcão. Me fala sobre esse cisne aqui. Eu tô sentindo que tem uma pessoa que ama uma pessoa. Mas... Ai, gente. Essas energias, assim, de câncer são muito parecidas. Ah, é... Cisne. Ai, eu tava pensando nessa carta. Entendi. Uma desilusão amorosa aqui. Muito grande, tá, gente? Alguém teve uma desilusão amorosa aqui. Isso aqui tá me simbolizando. A carta do cisne, pra mim, se fala de amor. Uma conexão entre duas pessoas. Só que veio a carta do abutre em cima. É como se alguém... Você achou que uma... Nossa, como é que eu vou explicar? É como se você estivesse apostando numa conexão. Que você sentia que era a sua conexão. Que tinha tudo a ver com você. Que é uma pessoa que... Só que não... Não era. Tem uma finalização aqui. O carta do abutre fala de finalizações. Não sei se a pessoa gostava de outra. Se eu descobri que essa pessoa gostava de outra. Você tava apostando muito nessa conexão. É isso que eu tô sentindo aqui. A carta da ostra fala de... De uma pessoa fechada. Que não se abre. Pode ser esse momento aqui. Eu não sei nem se você chegou a falar com essa pessoa. Que você gostava dela. Porque a carta da ostra é uma carta que fala de uma pessoa. Que não costuma falar o que sente. Pode ser que você tenha pensado assim. Aquela minha conexão. É aquela pessoa que eu quero. Que eu vejo pra mim. Mas eu não posso ficar com ela. Eu vou enterrar essa situação de uma vez por todas. Ou pode ser que essa pessoa de repente não gostava de você mesmo. Porque isso aqui é um tempo de cura. É hora de liberar a negatividade. A carta do eu. Que é um alço. É uma carta que fala de... De independência. De você ter... É como se fosse a carta do imperador. De autossuficiência. De saber muito bem o que quer. Tem uma força aqui muito grande. Apesar da dor. O elefante é uma carta que fala de alguém caminhando na dor. Eu tô andando. Eu tô abrindo caminhos. Eu sou forte. Mas eu tô caminhando na dor. Aí tem a carta do ovo. Ai gente. Tem muito amor aqui. Ó. Eu tô sentindo uma pessoa que não chegou nem a falar que te ama. Vamos dizer que seja uma pessoa em relação a você. Essa pessoa nem chegou a falar que ama você. Porque a carta do ovo fala... Eu não falei o que eu tava sentindo. Eu tinha muita coisa dentro de mim. Mas eu não falo. Então é uma pessoa que te amava. Que te ama. Eu acho ainda. Mas eu não sei o que aconteceu com ela. Ela viu em você uma conexão perfeita. Mas não era pra ser. Por algum motivo. Não era pra ser. Não chegou a falar o que sente. Aqui tá simbolizando. Gente. Ovo dourado é uma carta que fala de amor. Muito amor. O ovo negro fala de comunicação. A carta do foco simboliza esse comprometimento. Uma pessoa que pensava alto com você. Só que eu não falei nada. Então provavelmente é uma pessoa que começou essa situação na cabeça dela. E enterrou sem você saber. De repente você nem tá sabendo quem é essa pessoa que gosta de você. Pode ser você aqui. Você tava botando muitas esperanças numa pessoa. Como se fosse o amor da tua vida. Você não chegou a falar seus sentimentos pra essa pessoa. Mas você já... Aconteceu alguma coisa. Não sei o que que é. Que você... Não é pra mim. Não já era. Não vou enterrar essa situação. Não é pra mim. Não sei o que que é. Não tem pouco amor não. Tem muito, tá? Vou tirar esse tarot aqui que tem só arcanos maiores. Membros da corte e ases, tá? Pra não ficar muito... Muito blá, blá, blá. Tô com pena dessa pessoa, viu? Ou então pode ser uma pessoa que acha que não deve levar a sério, levar pra frente essa conexão. Então eu não vou nem falar o que eu sinto. Eu não vou ficar com essa pessoa mesmo, não vou nem falar o que eu sinto. Mas que eu ame muito. Ah, é de copo falando que tem muito amor aqui. Imperatriz. Se a pessoa te ver, assim, destacada. Se for uma pessoa em relação a você. Pode ser você que é a pessoa que tá apaixonada aqui, né? A carta da Buda fala de finalização. E fala até de uma certa depressão, de uma tristeza. A papisa, que simboliza essa pessoa. Não fala o que sente. Não falou pra você o que sente. A papisa fala de coisas ocultas. Namorados. Ai, 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 ai. Essa pessoa te ver com uma... Namorado fala de uma conexão muito forte entre duas pessoas. De repente até tem mesmo. Mesmo que vocês não fiquem juntos. Aqui não é só porque tem uma conexão forte de alma que vai ficar junto não, tá? Às vezes não é pra ficar não. Às vezes a pessoa passa na nossa vida pra fazer a gente aprender umas lições. E aí ela vai seguir a vida dela. Quer mais? A lua fala de coisas ocultas também. Essa pessoa não falou pra você que gosta de você. Não fala, não fala. Pode ser uma pessoa que você nem imagina. Nem imagina que gosta de você. Ai, despa... Acabei de falar. A espada é o ágio da verdade. A lua fala de coisas ocultas. Vem logo embaixo da lua. A pessoa não te fala. Não te fala o que sente. E ela já tá finalizando a situação na cabeça dela já. Aconteceu alguma coisa. E pra algum de vocês aconteceu alguma coisa. De repente você começou a namorar. De repente começou a namorar. De repente você... É... Eu não sei. Não sei o que aconteceu, gente. O papo me fala muito assim dessa coisa. Papo e papis aqui. Pode ser que vocês tenham uma conexão forte mesmo com essa pessoa. Mas eu não sei se vai rolar não. Porque... Tá uma finalização aqui. A Bouto fala de finalizações. Contemple sua vida amorosa com otimismo, pensamento positivo. E fé lhe trará um grande amor, né? Tipo assim... Aí é a hora de liberar a negatividade. Se não fosse a pessoa aqui... Você volta lá pro futuro, de repente. É uma desilusão amorosa aqui. Bonita. E Lua também fala de muito sentimento. De passado. Provavelmente é uma pessoa que gosta de você já há um tempo. O Papa fala... Que pode ser até uma pessoa que tá no seu ciclo de amizade. É uma pessoa até que fala com você. O Papa fala também... De ouvir conselhos de pessoas sábeis. De pessoas próximas. De repente dá uma pessoa que você aconselha. Eu não sei. Mas tem muito amor. De qual vai falar de amor? Ah, pode ser que vocês fiquem no futuro. Eu não sei. É de quê? É dos próximos 15 dias. Mas... O que é que ela diz do romance aí pra falar? Codependência. Ó, deixe que seus amigos te ajudem. Peça, aceite o apoio dos demais. Não sei se é uma questão de... Pode ser um ciclo de amizades. Isso aqui tá simbolizando. Pode ser um ciclo de amizades. Nenhuma pessoa que você conhece. Que não fala que gosta de você. De repente você começou a namorar outra pessoa. Ela te via como uma conexão de almas. Essa pessoa te via assim. De repente é mesmo. Mas não quer dizer que vai ficar não. Codependência. Vícios estão afetando sua vida amorosa. Tem uma certa obsessão com você que pode ser... Aqui pode ser você. Eu tô considerando que é uma pessoa em relação a você. Paixão. Deixe que o seu coração soar uma cantinha de alegria. Aí eu não sei. De repente vocês vão ficar junto? Eu não sei. É uma pessoa que tá iludida com você. E... Vocês vão encaixar na realidade de vocês. Se você gosta de uma pessoa. Você sabe que a pessoa gosta de você. Mas por algum motivo lá não vocês não podem ficar. Então a pessoa tá literalmente enterrando. Mesma situação. Tá enterrando mesmo. Mas a maioria de vocês é uma pessoa que você nem imagina. Porque essa hoxa também simboliza uma pessoa que não fala. Deixa eu até tirar uma carta aqui. Não fala. O que que essa hoxa tá aí? Não fala o que eu sinto. Nunca falou pra você. Isso aqui pode simbolizar que você arrumou outra pessoa mesmo. Pode ser. Você começou a namorar outra pessoa. Se relacionar com essa pessoa aí. Agora que eu não vou falar mesmo que eu sinto, né? Agora que eu não vou falar. A ostra. A tarântula. Que fala de fazer uma escolha. Essa outra pessoa ficou pensando muito tempo. A tarântula é uma carta que fala de fazer uma escolha. Eu tenho uma escolha pra fazer. Entre algo que eu quero muito e algo que eu já tô acostumado, né? Só que assim. Essa carta fala. Eu sempre explico muito essa carta. Sabe que negócio? Eu tenho uma decisão pra tomar, mas eu vou ficar empurrando com a barriga. Isso que aconteceu. Provavelmente essa pessoa esperou demais. Agir. E você arrumou outra pessoa. Ah, deixa pra amanhã. Amanhã eu arrumo. Amanhã eu faço. Amanhã eu falo com a pessoa. Amanhã eu me declaro com a pessoa. Amanhã eu chamo a pessoa pra sair. E deu ruim. Muito fechada. Essa pessoa é muito fechada. Aí a outra pessoa começou... Aí não sei. De repente se viajou, for morar em outro país também. Aí não tem como. Não sei, gente. Pros próximos 15 dias. Depois vocês me falam nos comentários. Eu quero saber. Bom, então é isso, gente. Não esqueça de olhar as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente, Lovenos e Júpiter e meio do céu. A minutagem tá aqui embaixo. Agora vamos para Leão. Então, gente. Vamos lá pra tiragem de Leão. Para os próximos 15 dias na questão de romance. Lembrando que a tiragem, ela pode não ressoar, tá? Cuidado com a negação. Caso sair uma coisa de reconciliação aqui. Não entre em negação. Cuidado pra não se iludir. Não vai ser pra todo mundo. Tá? A tiragem pode vir espelhada. Pode sair a tiragem da sua conexão em relação a você. É muito comum. Dá mais questão de romance, né? Olha as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente, Lovenos e Júpiter e meio do céu. Só fazendo o mapa astral pra saber. Tá? A minutagem tá aqui embaixo. É pros próximos 15 dias. Mas pode ser que demore um pouquinho mais pra acontecer, né? Tiragem pra Leão. Nossa, uma caíram duas. Eu vou ser obrigada assim? Tá. Tenha fé nos seus sonhos. E é hora de liberar a negatividade. Eu tô sentindo aqui que eu tenho uma pessoa desanimada aqui na questão amorosa, tá? Desanimada. Ai, tá dando tudo errado. O fim de um ciclo se aproxima. Tá? A lua cheia fala de finalizações, né mesmo? Vou jogar o espírito dos animais. Gente, de novo essa carta no fundo do baralho? A carta do crocodilo no fundo do baralho. Chega uma carta que fala de ficar quietinho no seu canto, de observação. Todos os baralhos e oráculos que eu uso eu deixo na descrição, inclusive com o link caso queiram comprar. Carta do cavalo. Carta do cavalo. Carta do cavalo. A carta do cavalo. A carta do cavalo. A carta do cavalo. Tá. Tô achando que é mais um aconselhamento aqui. A carta do racoon. É a carta do ovo negro. Elefante e o crocodilo. O que que é essa carta do cavalo tá aí? Tem pessoas mascaradas aqui. Não me fala sobre esse racoon aqui. Eu tô sentindo que tem uma pessoa te observando. Carta do racoon. Olha. Carta do picoque. Carta do cavalo. Carta do cavalo. Ai gente. Sério? Tem uma pessoa aí que... Ah, eu não sei o que vocês estão lidando. As tiragens de... De leão não tão fácil Vou ter que trocar a bateria da câmera Tá acabando Mas eu vou dar uma prévia aqui já Eu não sei o que tá acontecendo Porque sempre fica repetindo as tiragens pra vocês Assim na questão de romance Tem sempre uma pessoa aí que fica o tempo todo Tentando chamar tua atenção Eu tô sentindo uma pessoa Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que tem uma pessoa Criando um perfil fake Eu tô sentindo muita coisa de um perfil fake Isso aqui tá simbolizando Gente olha só Tem uma pessoa aí perto de vocês Escondida não sei o que Por fora parece uma pessoa muito Muito bela Uma pessoa muito inteligente É uma pessoa que tem muita Criativa Criativa Mas não é bem isso não Essa carta do Abutu com a carta do Hakon É como se fosse uma pessoa mascarada Que você tá lidando aí Ou você vai encontrar nos próximos 15 dias Pra algum de vocês É como se essa pessoa Quisesse te prender nessa teia aqui É uma pessoa que vai tentar chegar Gente Leão tá difícil hein Chegar até com você mostrando Que é uma coisa maravilhosa Mas não É uma carta de máscara O guaxinim é uma carta de máscara E o Abutu sempre fala Dessa coisa assim Meio que Ah é uma coisa negativa Tem uma carta do ovo dourado Aqui É como se essa pessoa Até chegasse pra você Nossa Vai falar que te ama Que tem muito carinho por você Mas não é isso É muito mais do que ela tá parecendo ser É isso que eu tô sentindo aqui A carta do cavalo É uma energia de vocês É uma carta de liberdade É uma carta que fala Tipo assim Você pode até ter saído De algum relacionamento agora Pouco tempo Alguma desilusão Porque é uma carta que fala de É difícil mas eu vou levando a vida É uma carta de liberdade e tal Mas de repente É uma pessoa que tá te vendo Com liberdade Tá querendo te prender Nessa teia dela Que ela vai tentar te conquistar De qualquer jeito Te chamando muita atenção A carta do pavão Sempre fala de uma pessoa Chamando muita atenção Querendo chamar muita atenção Mas não é isso É uma pessoa muito negativa Tem uma energia muito ruim Muito pesada Viu? É hora de liberar Negatividade Isso aqui pode ser um alerta Tipo assim Pode ser uma pessoa Que vai voltar pra tua vida Vai falar que te ama A carta do ovo dourado Fala uma pessoa que ama Fala que ama Que tal Só que não é nada disso não Toma muito cuidado Com pessoas que são muito Fofinhas até demais Logo de cara A pessoa que fala que te ama Logo de cara Esse pavão Tá me arrebentando muito Uma pessoa que chama muito E tá tendo atenção De repente é uma pessoa Que você já teve alguma coisa Você está se libertando Dela Tá vendo que você está se libertando Tá quer te prendendo Quer te prender na tua teia De novo Te oferecendo Ah eu mudei Eu tô agora Tô uma pessoa mais centrada Uma pessoa que Pode até te chamar Até pro lado sexual Também Porque o picó Que é uma carta Que fala de uma pessoa Muito bela mesmo Chama muita atenção Mas é uma máscara Aqui A carta Prendendo a teia dela É isso que eu tô sentindo Vou tirar esse tarot Aqui Que é o tarot dos anjos A gente tem pra falar Toma muito cuidado Hein Leão Carta do Papa Sabe Gente Impressionante A carta do diabo Pulando Na frente de vocês Eu sabia Que essa carta ia sair Eu falei aqui Eu nem tirei Ela foi pulando aqui Essa pessoa É uma pessoa tóxica Que quer te prender Que quer te amarrar Gente Leão De uma vez por todas Tira essa pessoa Da energia de vocês Eu não aguento mais Fazer tiragem assim Pro leão Sabe É uma energia Do diabo Aqui A pessoa quer te amarrar Uma pessoa tóxica Caraca Sai pulando Sozinho do baralho Saiu sozinho Não precisa nem Continuar a tiragem Tirar mais uma carta E acabou Valete de espada Com a força Força fala de autocontrole Cuidado com a impossibilidade De cair nas garras Dessa teia Essa pessoa quer te prender Nessa teia Força fala de autocontrole Você lidar com uma situação Com muito jogo de cintura Não ser impulsivo Valete de espada Tá simbolizando Que essa pessoa Vai vir com o maior lábio Que a carta fala De comunicação Só que é uma pessoa Tóxica Diabo E o Papa Uma carta aqui Fala Pode ser um casamento Que você teve Com essa pessoa Pode ser Eu não sei Rainha de ouros Aqui Sabe Foca no teu trabalho Sabe Foca em você Essa pessoa Pode ser uma pessoa Que tá querendo voltar Pra tua vida Uma pessoa tóxica Você já terminou com ela Algumas vezes E quer te prender Nessa teia aqui Se for uma pessoa nova Na tua vida Tome muito cuidado Que a pessoa vai aparecer Nos próximos 15 dias Ai meu Deus O que eu vou dizer Deixe seu ex Está na hora De você purificar Sua energia Eu não vou nem tirar Mais carta É isso aqui mesmo Que vai sair Tá É hora de você purificar Sua energia Se libere desse ex Muito forte Se é um ex Que vai voltar pra tua vida Tenha fé Nos seus sonhos Não volte pra essa pessoa Porque você tem medo De ficar sozinho Ou sozinha Vai aparecer outra pessoa Boa pra você no futuro Se não aparecer E ficar sozinho Tá Essa pessoa Que vai te prender Nessa teia Que vai vir cheia De promessa Cheia de promessa É uma carta Que fala de uma pessoa Que vai querer chamar Atenção até fisicamente Vai vir todo Cheirosinho Cheirosinho pra você Cuidado Tá bom Então é isso Não esqueça de ver As outras tiragens Dos outros signos No mapa de vocês Tá Minutagem Tá aqui embaixo Veja que pode ter Mais informação Complementar Se eu não me engano Agora eu acho Que é virgem Né Vamos pra tiragem De virgem Vamos lá Então gente Vamos lá Pra tiragem De virgem Pra romance Pros próximos 15 dias Lembrando que Não vai ressoar Pra todo mundo Então tome muito cuidado Pra vocês não entrarem Negação E se iludirem E se iludirem Não to aqui Para isso Tá A pessoa Quando gosta Ou quando não gosta De você Ela sempre demonstra Algum sinal Antes Então preste Muita atenção Antes de procurar Tiragem de tarot Na internet De romance Tá Pode ser que a tiragem De espelho Tiragem de espelhada Quando a tirada Sua conexão Sai aqui É muito comum Ainda mais romance E olhe também As outras tiragens Os outros signos No mapa de vocês Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter Em meio do céu A minutagem Tá aqui embaixo Tá Vou começar aqui Com o oráculo da lua É a hora de agir Seja audaz E dê o primeiro passo Seja audacioso E dê o primeiro passo Tem que agir Né É curto e grosso Tem que agir Vamos entender Que melhor Com Espírito dos animais Que foi Snowzinho Vem cá mamãe Vem Senhor Snow Gente, meu gato Oi Nen A carta da hiena Embaia o baralho Alguém quer falar Alguma coisa aí Tá meio sem graça Que foi Neném Vem cá Todos os oráculos E baralhos Que eu uso Eu deixo na descrição Inclusive com o link Caso você queira Até que tá meio Deixa eu botar mais assim Ai gente, tá meio torto Não Peraí Pronto O que a gente tem pra falar aqui Eita Carta do camelo Uma foto de independência Opa Fai Fai Que mais Desculpa gente A carta do búfalo Tô gostando Carta do peixe O que mais Ajeitar meu anelzinho Aqui O que que foi Snow Deitado no chão Tá um calor aqui no rio A carta do unicórnio Carta do tigre Olha Tem duas cartas aqui Que falam de uma intuição muito forte De contato com a espiritualidade muito forte Tá Fala disso muito forte aqui Nossa, é a carta da chita A carta do tigre Esse tigre aqui é uma outra pessoa Eu acho A carta do búfalo É uma carta que fala Tipo assim Tem uma situação que eu quero Não interessa o quanto difícil seja Eu vou atrás desse objetivo Sabe Essa carta fala disso A carta do unicórnio Fala de um contato muito forte Com a espiritualidade É como se o universo Estivesse botando na cabeça Dessa pessoa É como se o universo Estivesse intuindo Vocês aí A tomar uma atitude Tem a espiritualidade Por trás disso Ou então É a energia dessa pessoa Que Não fala desse unicórnio É como se o universo Fosse botar na tua vida Uma pessoa muito conectada Com eles Na tua vida É isso que eu tô sentindo aqui Caramba Esse unicórnio Que tá aqui Unicórnio é como se fosse A carta da sacerdotisa De tarô Carta do bíblio É a carta que fala de trabalho Nossa Carta do picoque Ai gente Que lindo Ah Eu entendi Desculpa Que eu tô comendo Um negócio ali Eu entendi Aqui A carta do Camila É uma carta que fala De autossuficiência É uma carta que fala De independência Isso aqui pra mim Tá simbolizando Um presente do universo Pra você Essa carta do unicórnio E a carta do buffo Tá me falando Dessa espiritualidade Por trás De alguma situação Na tua vida É como se o universo Fosse botar na tua vida Uma pessoa muito bela Uma pessoa Tão linda Por dentro Quanto por fora Uma pessoa cheia De sabedoria A carta do O da balé Fala de sabedoria Fala de Sentimentos Muito profundos Tem uma conexão Aqui É Essa carta aqui Do Do Cid É uma carta que fala De amor De uma parceria Normal Mas também fala De você Se amar Você se reconhecer Como uma pessoa De valor É como se o universo Fosse te dar um presente Pra você Porque você Se deu valor Você consegue Uma pessoa consegue Viver sozinho Sozinha Aí o universo É uma coisa genuína Não é uma coisa forçada Ai eu vou ficar aqui Solteira Bem pro universo Me dar um presente Não Isso aqui Isso aqui Tá simbolizando Parabéns Por você ter buscado A sua independência Ter entendido Que a gente não Depende de outra Pra ser feliz A gente vai te trazer Uma conexão Assim Maravilhosa Pra você É isso que eu tô sentindo Em vez de buscar Um amor Uma Uma conexão Pra você Você deixou De buscar Um amor Por causa De outras pessoas O universo Tá te dando Esse presente Ó Parabéns Você é uma pessoa Que se preocupa Com o próximo A gente vai te dar Dar nas suas mãos Uma parceria Que você vai amar Alguns de vocês Até uma conexão De almas É isso que eu tô sentindo Aqui Tá pra vir Nos próximos 15 dias Provavelmente E eu tô sentindo Que pra alguns De vocês Essa pessoa Que o universo Vai botar na tua vida É uma pessoa Muito conectada Com eles Muito conectada Com eles Aí são duas coisas Ou o universo Vai botar na tua vida Uma pessoa Muito 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 legal Se combina muito Com você Porque você é uma pessoa Que se deu Se dá muito valor Uma pessoa muito independente Ou porque você Se dedicou A outras pessoas A cuidar De outras pessoas Ao invés De buscar O seu amor Preciso ficar Nesse relacionamento Aqui Porque essas pessoas Dependem de mim Até financeiramente Ao invés de Ah, se preocupar Me preocupar Em buscar Outra parceria Eu não sei Tenta ver com o tarô Aqui Inverteu A Imperatriz Invertida Ah, acabei De falar Imperatriz Invertida É uma pessoa Que não se dá valor Isso aqui não é A energia de vocês De repente Era a energia De um tempo atrás Enamorados Que fala Dessa conexão De almas O que mais? As de paus As de paus E namorados De novo Gente É uma conexão Muito forte Você vai ter Uma conexão Vai aparecer Uma pessoa Na tua vida Que tem uma conexão Muito forte Com você Mas é um presente É isso que eu tô sentindo Aqui Aqui tá falando Pra você agir De repente Algum de vocês Já conhece Essa pessoa Algum de vocês Já conhece Essa pessoa O universo Tá abrindo Os caminhos Pra vocês Se conectarem Aí Mas alguém Tem que agir Rainha de paus É a rainha da ação E é uma rainha Muito conectada Com eles Muito Sabia Que ia sair Essa carta Sabia Quer ver Como vai cair A sacerdotisa Gente A sacerdotisa Com a rainha de paus É uma pessoa Muito conectada Com eles É a sacerdotisa Como se fosse Essa carta do unicórnio Aqui Aqui pode ser Você sendo uma pessoa Muito espiritualizada Sendo colocada Na vida De alguém Ou vice-versa Né Nossa Mas vocês São muito conectadas Com eles Muita coisa Ai Esse paus É um novo início De algo Muito apaixonante Muita carta de paus Fala de espiritualidade E eu não sei Por que essa imperatuição É invertida De repente Era tua energia Antes Me fala Essa sacerdotisa Invertida É Imperatriz Por que essa imperatriz Tá invertida A imperatriz Invertida É uma pessoa Que não reconhece Seu valor Entendeu Cavaleiro 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 de copas A temperança Papo Diabo Cavaleiro de copas É um oferecimento De amor Era energia Era energia de vocês Antes De repente Houve algum momento Que você ficou aceitando Conexões Que não tinha nada a ver Com vocês Que não eram recíprocas Hoje A partir do momento Que você se dá valor Vai aparecer uma pessoa Não tô falando Que vai aparecer Gente Olha só É você se deu valor Hoje semana Aqui vai aparecer uma pessoa Não é assim Não Tá É um processo Entendeu É Vai aparecer uma pessoa Te oferecendo amor Aí Cavaleiro de copas É um oferecimento De amor Temperança Fala de reconciliação De harmonia De paz De cura É essa energia Que eu tô sentindo Aqui Saber que eu tô sentindo Aqui também Pra algum de vocês Que vocês vão Vocês Vocês vão trabalhar Essa conexão Que o universo Vai botar na tua vida Talvez vocês trabalhem Por alguma questão De espiritualidade Juntos A carta do Bibi Fala de trabalho Ajudar Trabalhar Em prol Das pessoas Próximas Ao redor E são vários cenários Tá Claramente É porque Vocês se deram valor Quando você se dá valor De verdade Genuinamente As coisas acontecem Não precisa fazer nada Gente Tá Não precisa fazer nada Aí você vai receber Uma conexão Que você sempre quis Sabe Uma conexão De almas Provavelmente É isso Vamos pra tiragem Eu não tenho Tô Tô sentindo que tem alguém Com medo De se entregar Tá achando Que vai dar errado Tipo assim Ah não vou nem investir Naquela pessoa Não vai dar certo Vai dar tudo errado Ai meu Deus O que eu faço Sei lá Vamos tentar entender Aqui Com o espírito Dos animais A carta do Do Biv Aqui embaixo No fundo Baralho É uma carta Fala de trabalho Trabalhar Uma situação Não sei Todos os baralhos E oráculos Que eu uso Eu deixo na descrição Com link Tá Não precisa perguntar Não Ai Tá querendo pular Aqui uma ostra Vamos lá Pode ser Que aconteça Um pouquinho Depois de 15 dias Mas assim É uma energia Que tá aí Rondando já Nossa Ovo cósmico Tem uma finalização Aqui Tubarão Tem uma finalização Aqui tem A carta do Do Abutre Que fala de finalizações Tá Vai O que mais Essa carta Pra mim Tem um pouco De energia Da carta do mundo Do tarô Pra mim Tá Essa questão De fechamento De ciclos longos Ciclos importantes A carta Da tarântula A carta Do tubarão De novo Bem Já é uma informação A carta Do tubarão Apareceu duas vezes Já E tá aparecendo Toda hora Que eu não embaralhar Alguém tá rondando Alguma situação Aí O que mais Gente A carta Da águia E a carta Da lontra Que fala De alegria Eu tô sentindo Uma energia Aqui Gente De Alguém acabou Tem uma finalização Aqui Eu tô sentindo Essa carta Do ovo Cosmo Como uma finalização Também Alguém finalizou Alguma situação Na vida Aí Um relacionamento A gente tá falando De relacionamento Mas já tem Uma outra Outra situação Em vista Já Mas o ovo Cosmo Também fala Assim Tem alguma situação Aqui é uma pessoa Porque é romântico Tem uma pessoa Um objetivo Que eu quero muito É como se fosse Um objetivo Que você mais quer A pessoa que você mais quer No momento Tem uma pessoa Que eu quero Peraí Deixa eu ajeitar aqui Esse foco Pronto Tem aquela pessoa Que eu quero Muito tal E eu quero Aquilo Ai meu Deus Desculpa A gente ficar Gaguejando Aqui Vamos lá É porque eu fico Toda hora Falando uma situação E eu esqueço Que não é romance Não é É romance Não é outro assunto É um romance É romance Então vamos focar Em romance Tá Rafaela Desculpa aí Gente Eu ficar gaguejando Tá É Essa carta fala Eu tenho um objetivo Muito fixo Na minha mente É aquilo ali Que eu mais quero Naquele momento É como se fosse A carta do mundo Também A carta da Taranta Eu vou clarificar Essa carta da Taranta A carta da Taranta Vai falar de uma escolha Fala de Dharma É uma situação Que eu quero Eu sempre Eu estou se sentindo Que é uma situação Que você sempre quis Uma pessoa Que você sempre quis Que tá É Tá chegando a hora De escolher essa pessoa Tem uma questão De escolha aqui Muito grande Por que essa Taranta Alguém vai receber Alguém vai receber alguma comunicação Tá E a carta do Você já estava com dúvida Antes E você vai ter uma E você vai ter uma iluminação Estou lidando com alguém Estou lidando com alguém de gêmeo As tiragens de Libra e Gêmeo Estão muito parecidas No geral No geral Não espiritual Vamos ver com o tarot Muito espiritual Essa é uma torre Provavelmente Para alguém aí Se cair a torre Se cair a torre aqui Eu não vou ficar surpresa não Que tá parecido Com a tiragem de Gêmeos Que acho que eu vou fazer Para essa semana agora Que ainda não saiu Acredito que eu lance Esse vídeo aqui Numa segunda-feira Na semana Que eu vou lançar O vídeo de Gêmeos Que tem uma energia Parecida com isso aí Uma iluminação dos céus E se fica aparecendo Toda hora É porque tá prestes a acontecer Caso não tenha acontecido ainda Ai de Copas Novo início no amor, né? Rei de Copas É uma pessoa que tem amor Vai dar um novo início no amor Tô sentindo uma coisa Muito espiritual aqui Olha, me inverteu aqui Tá mais Cavaleiro de Espadas Invertido Rei de Copas Esse Cavaleiro de Espadas Tá me simbolizando Uma pessoa que não consegue Se comunicar Não consegue comunicar O que sente O Rei de Copas É o Rei do Amor Tem muito amor aqui Mas o Rei de Copas Às vezes pode simbolizar Uma pessoa que segura Muitas emoções Tem muito sentimento Mas segura demais Não fala O Cavaleiro de Espada É comunicação rápida O que mais? É como se fosse Uma iluminação dos céus Pra fazer uma pessoa Que uma pessoa vai ter Vai lá e fala Essa verdade Pra essa pessoa Fala que ama Essa pessoa Que quer ficar com essa pessoa Tem uma coisa muito forte De comunicação aqui É uma pessoa Sabe o que isso aqui Tá me simbolizando? Que é uma pessoa Muito fechada Não é a pessoa Que costuma muito Falar do que sente Não Por isso que eu sei O Cavaleiro de Espadas Invertido Vem invertido É uma pessoa Que não fala A força Sabia As de Ouros O Louco As de Espadas O As da Verdade Rei de Espadas É gente Vai vir uma comunicação Pode ser uma pessoa Em relação a você Ou você vai falar Pra alguém Pra ela É muito difícil Falar o que ela sente A força É uma carta Que fala de se controlar Demais Um autocontrole Mas vai vir um Pode até ser Um pedido de namoro Essa pessoa Que quer te pedir Em namoro Alguma coisa assim Porque vê o Rei de Espada Embaixo Com A e de Espada O Rei de Espada É o Rei da Comunicação E tem uma Rainha De Pausa Aqui embaixo Isso aqui Tá simbolizando Deixa eu botar aqui Isso aqui Tá simbolizando Que provavelmente Tem uma subida De nível De um relacionamento Aqui Tá De repente Se é uma pessoa Que você tava ficando Ou uma pessoa Que vai te pedir Em namoro Gente olha só Não é pra todo mundo Eu sempre falo isso aqui Porque eu tenho medo De vocês ficarem Se iludindo aí Tá É uma pessoa Que você tem Certeza Que gosta De você Mas não tem Uma dificuldade De falar Traga amor Pra essa situação Entendeu? Isso aqui pode simbolizar O que? Porque essa pessoa Não fala As coisas que sente Às vezes você pensa Que a pessoa Não gosta de você Porque ela me fala Né? A carta do Falcão Pra mim também Remete viagem Dois pássaros Pode ter algum envolvimento Com viagem Que alguma viagem Se é feita A carta do Ovo Cósmico Como pra mim Também lembra A carta do Mundo Do Tarot Que também fala de viagem Pode ter algum envolvimento Com viagem também Pra algum de vocês ainda É uma viagem Se é feita Mas é uma coisa Que tem a ver Com comunicação Que vai ser inspirada Pro universo O universo vai dar Um empurrãozinho Pra essa pessoa Se soltar Resumindo É isso Vai ter um novo início Aqui Uma subida de nível Tá? Um novo início No amor É algo sólido O ar de ouro O ar de ouro Me remete também A um presente Do universo Essa ajudinha Que o universo Vai dar Pra fazer essa pessoa Desembuchar É um presente deles Anjos do romance Nem vou tirar Muita carta Não Vamos lá Deixa mais uma só Pronto Amando a si mesmo Respeitando a si mesmo Você se torna Uma pessoa Mais atrativa Essa carta aqui Tá simbolizando Pra essa pessoa Ter um pouco É uma pessoa Que talvez Não tenha confiança É hora de liberar Negatividade É uma pessoa Que acha Que não é Não é bom o suficiente Ah, vou falar Pra essa pessoa Que eu gosto dela Mas será que ela vai querer Será que ela vai querer Ficar comigo Essa carta Tá falando Que você se dá Mais valor Se forem vocês Aqui Pode ser uma pessoa Em relação a você A atiragem Pode vir espelhada Pode ser a energia Dessa pessoa Uma pessoa que Acha que vai perder E tudo dá errado Por que eu vou falar Que eu amo essa pessoa Vai confiar Confia É uma pessoa Muito fechada É uma pessoa Que não costuma Falar que ama As outras Tem uma certa Comunicação Eu não sei Eu não sei também Se essa pessoa Te vê Porque o ovo cósmico É a última carta Desse baralho aqui É o ápice É a pessoa te ver Deixa eu até tirar Uma carta pra isso aqui Como uma pessoa Muito diferentona Muito acima dela O ovo cósmico Ah, é a pessoa muito linda Maravilhosa Que todo mundo quer Ficar Te bota no meio Que num pedestal Assim Acho que por isso Que ela tem essa dificuldade De falar com você O que ela sente Fomiga de fogo Fomiga de fogo Fomiga de fogo Me fala Que essa pessoa Te vê Ela acha Que tem muita concorrência Que você É uma pessoa Que chama muita atenção A carta do fomiga de fogo Fala De um monte de gente Em cima de você De concorrência Ela me fala De conflito Cheia de conflito Tá mais parecendo Uma concorrência Não tô falando Que você não seja Essa beleza toda Não tô falando isso Mas é uma coisa Meio surreal Né, gente A pessoa te bota Num pedestal Você é meio que Também não é assim Pelo amor de Deus Paixão Deixe que o seu coração Sua alma Cante de alegria Pode amar sem medo Viu? Abra seu coração Para dar e receber A maior energia de todas Se forem vocês aí Vai e fala Pra pessoa Que você gosta dela Tá? Fala aí O universo vai dar Um empurrãozinho Vai dar um gás Vai fazer essa pessoa Sonhar alguma coisa Ou ter uma iluminação Do nada Muito forte espiritualidade O povo cósmico também Mas eu acho que ainda Vai ficar com um pouco De receio Mas vai vir uma comunicação Aí Nessa Nos próximos 15 dias Pra maioria de vocês Tá? Então é isso, gente Não esqueça de ver Os outros sigues No mapa de vocês A minutagem tá aqui embaixo Agora é quem, gente Que eu não lembro Quem é quem Aí vamos pro próximo sigo Vamos lá Então, gente Vamos lá pra leitura De romance Pros próximos 15 dias Pra escorpião Lembrando que a tiragem Não vai ressoar Pra todo mundo Tá? É impossível Ressoar pra todo mundo Pegue somente O que fizer sentido A tiragem também Pode vir espelhada Pode sair a tiragem Da sua conexão Em relação a você Tomem muito cuidado Com a ilusão Não entre em negação Tá? Como a tiragem Não é pra todo mundo Pode sair uma questão Por exemplo De reconciliação aqui Infelizmente Não ser pra você Tá? Olhe também As outras tiragens Dos outros signos No mapa de vocês A minutagem Tá aqui embaixo Vamos logo Pro que interessa Pra escorpião Pode ser que aconteça Um pouco depois De 15 dias Um clímax intenso Se aproxima Lua cheia em ares Muito fogo aí A energia Está ganhando força Gente Lua crescente Gostei Gostei Vamos lá Pro espírito dos animais A carta da borboleta É uma carta Que fala pra mim De liberdade De leveza Fala também De momento De transição Alguém sai De um casulo Todos os oráculos E baralhos Que eu uso Eu deixo na descrição Tá? Com o link Pra quem quiser comprar Quiser olhar E etc Carta da mariposa Carta da mariposa Carta do dragão A carta do lobo Estou sentindo Meio que uma coisa Contraditória Escorpião A carta de vocês Uma coisa meio Contraditória Está querendo pular A carta do escorpião Aqui A carta da cobra E a carta da estrela Estrela Do mar Nossa Essa carta da Ana É tão engraçada Como se tivesse uma pessoa Uma pessoa Quer falar dos seus sentimentos Aí Estou sentindo isso Mas está meio sem graça Tem a carta da ostra Embaixo Cara Assim Vamos lá Deixa eu ver Que eu estou entendendo Aqui A carta do lobo É uma carta Que fala de altruísmo De você cuidar De várias pessoas Ao redor Pra mim Remete Uma carta De responsabilidades Também Eu estou Sabe o que eu estou achando Aqui Que tem meio Uma contradição Tipo assim É É uma dúvida Aqui Entre se jogar Numa situação Nova Uma coisa nova Ou Continuar Na minha Na situação Que eu sou Que eu estou Por responsabilidades Isso que eu estou sentindo Aqui Tem gente que depende De mim A carta da cobra Fala de espera De um aprendizado Também É uma pessoa Ó Um ovo dourado Quase aparecendo aqui Tem sentimento Aqui tem sentimento Essa carta da Essa carta da estrela do mar Eu não sei Se é uma pessoa Eu não sei se você está se relacionando Conhecendo uma pessoa Que você não Eu sinto que é uma pessoa Não está Quero levar Levar as coisas Sério Gente Por que eu estou Confusa aqui A carta do Lobo É uma carta que fala Pra mim De altruísmo Você cuidar das pessoas Ao seu redor De ajuda De você De lealdade Eu me entendo De lealdade De responsabilidade Só que a carta do A carta da mariposa É uma carta que parece Pra mim o cavaleiro de pau Quando você se joga Na situação Assim com paixão Não pensa muito Há uma contradição Aqui É como se você Tivesse em dúvida Se essa pessoa Que você está lidando É uma pessoa Que quer te levar a sério Ou não quer te levar a sério É isso que eu estou sentindo aqui É você está assim Arrisco ou não arrisco Eu saio de uma situação Que eu estou Que eu estou confortável aqui Eu estou sentindo Esse lobo está confortável Na situação Pode estar até com outra pessoa Ou não Está sozinho Ou eu estudo melhor Essa pessoa Essa carta da copa Também fala de aprendizado De vida Porque essa pessoa É uma pessoa Que chama muita atenção A gente Ó gente A estrela do mar Com um pavão É uma beleza Que chama muita atenção Assim É uma pessoa Que todo mundo olha Quando a gente para Assim Entra num lugar Todo mundo Uhul Olha assim É uma pessoa Que te deixa muito Sem ação Também Eu sinto que você está Com uma certa dúvida Será que essa pessoa É isso que eu estou pensando Você sabe que essa pessoa Vai querer alguma coisa Comigo Será que essa pessoa Não está querendo brincar Comigo Porque a estrela do mar Também fala De superficialidade Se preocupar muito Com o que os outros Vão ver Ver de você No lado exterior Então tipo assim Você que está vendo Essa estrela do mar Aqui você está meio Com receita Essa pessoa Não te levar a sério Sai da minha zona De conforto Para me entregar Essa pessoa Ou não Eu vou estudo Um pouco Essa pessoa antes Vou ficando Com essa pessoa antes Vou tentar entender O que ela passa Na cabeça dela É isso que eu estou Sentindo aqui Ó Olha só Exatamente Edição demais Seja audacioso E dê o primeiro passo Talvez essa estrela do mar Seja afim de você também Porque a estrela do mar É uma macata Que faz de uma pessoa Que se preocupa muito Com a opinião dos outros De repente ela também Está com o mesmo pensamento De você Ficar nesse impasse Aí Ficar os dois Assim Ah vou ou não vou Vou ou não vou Vou tentar entender Com o tarô Tá vendo É um medo aqui seu De você se jogar Nessa estrela do mar Que é uma pessoa Muito linda Que chama muita atenção Vai querer ficar comigo E quebrar a cara Então vou estudar Um pouquinho mais Essa pessoa Pra muitos de vocês É uma pessoa nova Aí Vou ver como o tarô Aqui Às vezes Essa Essa É porque no horário Está falando pra você Seguir em frente Um clima que se intenso Se aproxima Vou tentar entender Com o tarô Alguma coisa Que a gente não pode falar Aqui Ai Rainha de copas Invertido Ai 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 O Eremita É gente Acho que é uma pessoa Que não está querendo Eu acho Eu acho que é uma pessoa Que não está querendo Muito compromisso Não Cavaleiro de paus Fala dessa coisa De aventura Não sei o que vocês estão lidando Me fala nos comentários Que eu quero saber Ah Rafael Eu tenho vergonha De contar minha situação Aqui Porque outras pessoas Vão ver Pelo meu nome Queria um perfil falso Aí Só pra comentar Nessas horas Quero saber Da história de vocês Eu leio tudo Tá Só no comento Porque não dá tempo O Papa Valete de copas Ah Tem alguém que quer Se comprometer Aqui Mas essa rainha de copas Eu estou sentindo Que a energia Dessa Dessa Estrela no Mar Não está querendo Muito não Sinto muito Mas não está querendo Muito não Julgamento As de ouros Com rei de copas Embado Temos um casal aqui Só que a rainha Está invertida E a torre Embado Embado Olha gente Estou sentindo aqui Que infelizmente Essa pessoa Acho que não está Muito afim É por isso Que você está Com essa dúvida Talvez essa pessoa Realmente não esteja Demonstrando Esse interesse Tudo Porque É Aquele negócio Pode ser uma pessoa Que fica te seduzindo Que fica te seduzindo E acaba Mas por ego Desculpa falar Pode ser isso Para poder Sabe aquela coisa Ah é tão bom Tem um monte de gente Aos meus pés Sabe E está criando E está criando essa dúvida Em você Ou vai criar Gente Pode ser que essa pessoa Apareça ainda na tua vida Então fique ligado nisso Mas é uma pessoa Que Ela vai demonstrar Sinais Gente Vocês tem que entender Que a pessoa Sempre demonstra Algum sinalzinho Quando eu não gosto Quando eu não gosto De você Por exemplo Essa pessoa Pode ficar Assim Você está conversando Altos papos Com essa pessoa No whatsapp E a pessoa Nunca te chama Para sair Ou quando você chama Ela para sair Sempre tem uma desculpa Conversa com você Da bom dia Todo dia Mas quando toda vez Você vai chamar A pessoa Ah não posso Trabalhando demais Não dá Pode ser isso Aí você está Te criando essa dúvida Mas aqui está falando Rainha de copas Investida É uma pessoa Que não tem amor Não tem amor Aqui Não está receptiva Ao amor Não tem receptividade Aqui Sendo que você Quer se comprometer Com essa pessoa Você está sentindo Um sentimento Por essa pessoa O papa Fala de Até de casamento Quero me comprometer Com você Só que saiu O julgamento Que é uma carta Que fala de você Acordar para a vida De você ver Uma situação Com clareza Sair da negação Ah é de ouro Com rei de copas Você quer algo Sólido com essa pessoa Você tem amor Mas vê a torre Embaixo do valete De paus A torre É uma carta Que fala de destruir Uma situação Que não tem Uma base sólida Não tem Se você já está Ficando um tempo Com essa pessoa Namorando Está sentindo Que essa pessoa Está voando demais Eu sinto muito Eu sinto que a maioria De vocês Não tem nada sério Com a pessoa ainda Não tem nada sério O que esse julgamento Está aí O julgamento É uma carta De uma verdade Que não dá Para ser ignorada Quer dizer Muitos de vocês Ainda estão em negação Rainha de ouros Cavaleiro de espadas A justiça Cavaleiro de paus Cavaleiro de paus O cavaleiro não quer nada sério Ó É o que eu falei Para vocês Não quer nada Com nada Então Para a maioria de vocês Essa pessoa aí Talvez seja Audaz E dê o primeiro passo Para você sair Dessa situação Aí De repente Você está enrolando Ficando com essa pessoa Sempre na esperança Essa pessoa Querer te assumir Ficar com você E Tem algum sólido Uma pessoa Que fica te dando Biscoitinho Uma pessoa Que quer chamar atenção A carta do pavão É uma carta Que faz uma pessoa Que quer chamar atenção Mas Daí Você não vai ter nada E a carta Da hiena Pode simbolizar Quando você vai Chamar essa pessoa Para sair Ela fica dando Mil desculpas Ah hoje não dá Eu tenho que trabalhar Até tarde Ah não No final de semana Eu vou viajar Ela fica dando Desculpinha Tá parecido Com a tirada de touro Tá Se vocês tem touro Forte no mar Eu estou lidando Com alguém de touro Dá uma olhadinha lá Codependência Ó Vícios estão afetando Sua vida amorosa Tem gente até que Tá com uma certa Dependência afetiva Aí dessa pessoa Meio Sabe Toma muito cuidado Tem gente que Tá com dependência Afetiva também Tá assim É Tá ficando com a pessoa Já quer namorar Às vezes nem gosta Só pra não ter que ficar sozinho Toma muito cuidado Com isso Lua de mel Aprecio o encanto De umas férias Né Parceria Numa carta Também fala De você Vai viajar Com seus amigos Química Há uma grande Atração magnética Que pode ser Que tenha mesmo Uma grande Atração física Entre vocês Não fique achando Que atração física Forte com outra pessoa Quer dizer que se a pessoa Tua uma gêmea Chama gêmea Não tá Não tem nada a ver Só que não tem Sentimento dessa pessoa Eu sinto muito Ó Amor não correspondido Sabia Não há química suficiente Para que esse relacionamento Dure Mais explicado Que só dois dias Eu sinto muito Gente A hora de mirar É outra pessoa Tá Se a pessoa Tá demonstrando sinais É porque é mesmo Que é uma confirmação Vão Então é isso Gente Não esqueça De ver as outras tiragens Dos outros siglos No mapa de vocês A minutagem Que tá aqui embaixo Vamos pro próximo Então gente Vamos lá pra tiragem De romance Pros próximos 15 dias Pra Sagitário Lembrando que a tiragem Não vai ressoar Pra todo mundo Tá Não entre em negação Já que é um assunto De romance Tomem muito cuidado Se sair por exemplo A reconciliação Aqui não vai ser Pra todo mundo Tomem muito cuidado Com isso Pra vocês não ficarem Se iludindo Tá A tiragem pode sair Espelhada A tiragem da sua conexão Sair aqui Tá E não esqueça De olhar as outras tiragens Dos outros siglos No mapa de vocês A minutagem Tá aqui embaixo Pode ser que aconteça Um pouquinho Depois dos 15 dias Também né Não é aquela coisa Assim Mas é uma energia Que já tá aí Acabou de sair Pra escorpião Isso aqui Um clima Um clímax intenso Se aproxima Como faz Clímax intenso Pode ser até Pro lado ruim Também Pode ter uma briga Tá Infelizmente Fica achando Tudo Tudo bem maravilhoso Que tiragem de romance Vai sempre sair Que a pessoa Vai ficar com você Que você sou uma gema Nesse canal Não vai ter isso aqui não Tá Vou logo avisando Um novo começo Está surgindo Lua nova Temos uma finalização Uma inicialização A carta do dragão No fundo do baralho A carta do unicórnio Tô sentindo que vocês Estão muito numa fase Assim meio Incluso Nesses 15 dias Muita coisa que sai Pode ser que demore Pra acontecer Gente Né Não vai ser hoje Pode ser daqui a 10 dias Tá Vamos tentar entender Todos os oráculos Todos os oráculos que eu uso Eu deixo na descrição Do vídeo A carta do lobo A carta do lobo Ai Snow Gente Snow Gente Pera aí Rapidinho Gente Quem já viu o Snow O Snow é o meu gato Fofinho Ele tem mania De pegar chuchinha Essas chuchinhas aqui Que ficam na gaveta Ele abre a gaveta E fica catando Pra ficar brincando Com ela Tá aqui eu me olhando Ele tá aqui me olhando Ele tem mania De brincar Com isso Que eu não gosto De ficar dando isso aqui Que pode engasgar Com esse negócio Ele ama esse negócio Não tem ideia Não pode Snow Snow atrapalhando A tiragem de Sagitário Tá olhando pra minha cara Aqui eu não vou te dar chuchinha não Gente Fica um monte de chuchinha Espalhada pela casa Eu chamo de chuchinha né Coisa de amarrar o cabelo Ele gosta de ficar brincando A carta da É A carta do Ai Coruja Gente Vocês estão Meio reclusos aqui Não estão não A carta da escuridão A carta do corvo Olha só Acabei de falar cor Da coruja Me remete Uma coisa De escuridão Não no mau sentido Gente A carta do ovo negro Sabe o que eu tô sentindo aqui Que vocês São duas Algum de vocês Eu tô sentindo que estão querendo terminar um relacionamento Estão pensando em terminar um relacionamento aí Ficarem mais sozinhos A carta do ovo negro A carta do ovo negro fala de comunicação A carta do wolf É uma carta que fala de altruísmo De bondade De cuidar das pessoas ao redor De lealdade pra mim De responsabilidade Essa carta da coruja Essa carta fala de uma dádiva Mas vão ficar mais um período Mais fechadinhos dentro de vocês Porque vocês estão se preparando pra falar alguma coisa E eu tô achando que é alguma coisa Que pra muitos de vocês é um término de relacionamento Que tem a ver com comunicação E eu não tô achando que vocês querem começar algo com alguém Não Vocês querem terminar É uma irritação aqui Vocês estão pensando em terminar um relacionamento mesmo Que eu tô sentindo que não tem amor não Da tua parte inclusive Não tem muito amor não Pode ter um carinho Pode ser uma pessoa até aqui Pode ser até essa pessoa aqui Que você quer terminar Que é uma pessoa que tem uma lealdade Que é uma pessoa que parece uma pessoa responsável Mas eu tô sentindo que não tem amor É como se você namorasse uma pessoa Se relacionasse pela amizade Pela companhia Só isso E você tá tentando fazer isso De uma forma muito sábia Você tem medo de machucar essa pessoa É uma pessoa que é muito querida por você Você tá tentando Tá pensando como é que você vai falar De uma forma sábia Um clima que se intenso se aproxima Pode simbolizar isso O dia que você for comunicar pra essa pessoa Vai ser uma coisa meio tensa Essa aqui não é uma carta que fala só de coisa boa Ai, paixão não E um novo ciclo está surgindo Um começo está surgindo Quer dizer, muito forte Uma finalização Uma situação pra nascer Tem que morrer Pode ser que você estiver só ficando com alguém Sem compromisso Uma pessoa que parece ser muito legal Uma energia de uma pessoa legal Mas que não tem amor Não tem amor da tua parte Pode ser em relação a vocês aqui Pode ser uma pessoa querendo terminar com vocês Infelizmente pode Eu falei pra vocês que eu não faço só tiragem Falando coisa fofinha aqui não Eu sou bem realista Calma gente Se tu no amor tá bom O relacionamento tá bom Tem amor, tem paixão Tem reciprocidade Provavelmente não é pra você Porque a pessoa quando não gosta de você Ela sempre demonstra um sinal Se você tá achando que tá tudo bem Porque tá tudo bem Não é pra todo mundo não Vamos ver aqui com o tarot Snow Tô te olhando, hein Querendo pegar outra xuxinha ali Gente, eu falo xuxinha Ele já abre o O olho brilha, assim Rainha de paus Que é a rainha da ação Ai de paus O que mais? Esse monte de cor preta aqui Tá me simbolizando até uma coisa bem seca Uma coisa fria Tem uma lealdade Tem uma amizade Mas não tem amor nenhum aqui Da tua parte Eu acho que você nem apego tem assim também mais Sabe? Tô estindo uma certa frieza aqui Da tua parte A lua Vou falar de ilusão Valete de paus Rei de pau Quer dizer, não tem amor aqui O que mais? Fica essa lua Tá aí primeiro Depois eu vou tirar tua carta E eu finalizo Vou falar de ilusão Ai de paus Foi uma coisa que você entrou muito assim Na paixa Pode ter tido uma paixão de início Mas não tem amor Justiça O diabo O julgamento Ó Enamorados aqui Você até pensou Que era uma pessoa Que era Eu sinto que é um relacionamento sério Que é uma pessoa Que você ia pra frente Era uma pessoa Que tinha uma conexão forte com vocês Mas teve um julgamento em cima Por isso que eu tô falando Toma muito cuidado De achar que todo mundo é uma gêmea É Enamorados Fala de encontro de almas Também Encontro de duas pessoas Esqueciam Mas é um julgamento Uma cara faz você acordar pra vida De você ver uma coisa com claridade Não ficar na negação Vem na clarificação da lua Que fala de ilusão E o diabo fala o que? Você é essa percepção De que você Só tinha apego aqui É um apego Não tem sentimento Gente Nenhuma aqui O diabo pode simbolizar Esse apego Eu sou um apego Nem na questão ruim não Ou então Essa percepção De que eu não sou um homem Essa pessoa vai trazer Uma certa escuridão pra você E no fundo Eu tinha saído também A justiça A justiça fala Você fazer uma escolha justa Pra você Mais uma Eu quero uma carta só Não quero uma carta só Senão fica muito Formação Eu acho que você Tá preparando já Pra falar Rainha de pausa É rainha da ação Ela age A rainha mais ativa Do tarô Imperatriz O relacionamento Chegou num nível Que muitos de vocês É uma mulher Vocês aí Que estão vendo o vídeo Que querem terminar Você se sente até Mãe dessa pessoa Mãezona É como se fosse Uma amizade Que você se cuida Muito dessa pessoa É uma mãezona Imperatriz É uma mãezona Mas não Rei de paus Olha só Um rei de paus Uma rainha de paus Ah Muita paixão Pode ter tido Muita paixão Pode ter tido Muita acertação física Mas não tem amor Não tem nenhuma copa Aqui gente Olha o louco Com o rei de paus Você se jogou Muito assim Talvez não tenha nem pensado Agora Foi uma ilusão Pra algum de vocês Foi uma ilusão Eu acho que Gente Dá uma olhadinha Na tiragem Pra previsão De 2022 Que eu fiz lá No início do ano Que eu acho Que a tiragem De romance Deu essa energia Aqui Eu fiz uma Uma Um vídeo Pra cada signo Falando Previsões Pra 2022 Na questão de romance Pra quem tá solteiro Pra quem tá namorando Olha lá a playlist Tem uma playlist disso E eu acho que Sagitário tinha sido Uma energia dessa Perdoando e aprendendo Conforme você libera O passado Você vive muito mais De amor No momento presente Aqui tá Confirmação Não tem amor Pra essa pessoa Deixe seu ex Está na hora De você purificar Sua energia Eu acho que Não precisava Ó Vê assim Não precisava nem tirar mais Mas eu vou tirar Uma cartinha Pode ser uma pessoa Ruim pra você Pode O diabo pode Falar uma energia De uma pessoa Meio tóxica Pra você Mas a maioria De vocês É É É uma pessoa Que é legal Você só ficou Com ela Pro ar Uma pessoa legal Pra não ficar Pode ter uma grande Atração física Mas não O diabo também Fala de uma grande Atração física Mas não precisa Uma carta De copa Gente Uma É gente Aí O que eu vou dizer Finanças e trabalho Sua vida amorosa Passa esse momento Por problemas financeiros Pode ser uma pessoa Do teu trabalho E pode ser que agora Você quer focar mais No seu trabalho Né Relacionamento É mais uma coisa Que você tem na tua vida E você quer ficar Focando mais No seu trabalho Vai querer mais Focar no seu trabalho Resolvendo problemas Familiares Sua vida Melhorará Quando você Perdoar os seus parentes Essa carta fala De você Resolver Essa questão aí Muitos de vocês Estão casados Com essa pessoa Mesmo E algum dia Vocês estão namorando Sério Ó Cuidado com as bandeiras Vermelhas Os sinais Estão te alertando Quer dizer Você já tá Meio assim Já Sabe Quando você percebe Que você não sente Saudade da pessoa Aquela coisa Prefere às vezes Ficar mais sozinho Do que com a pessoa Não que a gente Não queira ficar sozinho Quando ama alguém Mas sabe aquela coisa assim Sempre vai ver A pessoa uma obrigação Já pode ser um sinal Que você não ama É É o que tá falando aqui Tá Então me conte aí Nos comentários Que eu quero saber Tá bom Então é isso gente Não esqueça de olhar As outras tiragens Dos outros signos No mapa de vocês A minutagem tá aqui embaixo Vamos pro próximo signo Então gente Vamos lá pra tiragem Pra romance Pra Capricórnio Pros próximos 15 dias Não vai ressoar Pra todo mundo Tá Pegue somente Que fizer sentido Pode ser que a tiragem Espelhe Sai A tiragem Da sua conexão Aqui é muito comum Acontecer E não esqueça De ver as outras tiragens Dos outros signos Tá gente A minutagem Tá aqui embaixo Os outros signos Forte do seu mapa E cuidado Com a negação Gente Não vai ressoar Pra todo mundo Se por exemplo Sai uma reconciliação Aqui Entenda Que pode não ser Pra você Tá Cuidado Com a ilusão Confiança E sua chave Para o sucesso Tá faltando Confiança Alguma situação Aí Lua nova Leão Equilibre Espiritualidade E a realidade Lua cheia Em peixes É uma carta Fá de você Parar de ficar Voando muito Ficar sonhando Demais Ficar mais com o pé No chão Tá Tomar um Certo cuidado Aí Vamos ver Com o espírito Dos animais A formiga De fogo No fundo do baralho Hum Um grande conflito Aqui Vou tentar entender Opa A gente tava viajando Aqui Eu tava embaralhando Tava viajando Tô dando energia Desse Equilíbrio Espiritualidade E realidade Que isso é no oráculo Tô viajando Eu tenho Lua Em Capricórnio Em meio do céu Em Capricórnio Também Tava viajando Aqui Baralhando Mundo da Lua Uma pessoa No mundo da Lua Aí Carta da Raia Ovo negro A carta do crocodilo Quis cair Vou aceitar Tá Nossa gente Uma coisa Que coisa meio O que mais Quase aquela Carta da Hiena Aqui Quase vira Ó Inverteu Tá Vou considerar Caça Invertido A carta da cobra Ovo dourado É uma situação Que você ama muito É uma pessoa Que você ama muito Tem amor aqui Se tem amor Porque tem uma pessoa Que você gosta Ai gente Eu tenho uma energia Meio parada aqui Eu não tô vendo Muita movimentação Não Nos próximos 15 dias Né gente É só pra 15 dias É Tem uma escolha A ser feita Tô sentindo Que tem uma escolha A ser feita Que vai mudar Muito a tua vida É isso que eu tô sentindo Aqui É É Como se Essa Essa A gente tá falando De relacionamento Essa escolha A ser feita Vai mudar Muito a tua vida É isso que eu tô sentindo Até por causa do ovo Cosmo Que é a última carta Desse baralho aqui É o final de tudo Claramente Tem uma Muito forte Uma escolha Entre pessoas Aqui Porque tem uma pessoa Que você ama Se você sair o ovo Dourado É porque tem amor Aqui por alguém E muito amor Não é pouco não Só que tem uma O que tá acontecendo Aqui É que tem uma A pessoa Você tá parado Vai ficar Pelo menos nos próximos 15 dias Pode ser uma pessoa Em relação a você Claramente Que pode vir espelhar É Eu não quero agir Eu não vou agir Eu prefiro ficar parado Aqui mesmo A carta do cocodrilo Lembra a carta do eremita Uma carta que fala De ficar sozinho Tal Pode ser que você esteja estudando Mais uma situação Também A carta da cobra Também fala De você estudar Uma situação De espera Só que vê A carta do 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 invertida. A carta do urso é uma carta de despertar, de um sono profundo, só que ela tá no invertido, quer dizer, eu não quero despertar, eu quero ficar aqui quietinha no meu canto. Eu tenho essa escolha pra fazer, mas eu não vou agir nos próximos 15 dias, não. Pelo menos nos próximos 15 dias não vai ter uma ação aqui. A Raia também fala de ansiedade, de vontade de crescer, mas eu sinto que é uma escolha a ser feita. Uma escolha a ser feita aqui. Eu prefiro ficar quietinha no meu canto, eu não vou fazer nada. Não tem muito o que dizer aqui, não vou fazer nada. Talvez essa pessoa, vamos dizer que seja uma pessoa em relação a você, pode ser que essa pessoa esteja estudando você de longe. tem uma pessoa que tá te observando. Você lembra aqui no oráculo? Confiança é sua chave para sucesso, a pessoa não tem confiança. Porque a carta do Arraia também fala de você desenvolver a sua confiança, mas não tô sem confiança de vestir nisso. Gente, aqui tá uma energia totalmente parada, não tem a mínima ação aqui. Nada. equilíbrio e espiritualidade. Ó, exatamente o que eu falei. Equilíbrio e espiritualidade é a realidade. Tem gente que tá aí rezando, pedindo um universo, me dá uma luz, me ajuda nessa questão. O universo fala assim, olha só, não adianta você ficar pedindo tudo pro universo e não fazer nada, não. não adianta nada, eles tão querendo falar isso aqui pra vocês. Se forem vocês aqui, olha só que vem aqui no fundo do baralho. O que você precisa pra deixar ir essa situação? Que claramente você não quer mais. Ficar pedindo pro universo te ajudar, pô, se você ficar parado nessa energia não vai acontecer nada. Claramente tá uma escolha a ser feita aqui. A carta do urso invertido me pode simbolizar que o universo tá tentando te intuir e você não tá conseguindo ver o que os sinais que eles tão mandando pra vocês. ver aqui com o tarot. O sol veio invertido, eu vou considerar pra mim nada por acaso. Cavaleiro de copas. tem um oferecimento de amor aqui. O que mais? O sol tá invertido. Claramente alguém quem não tá vendo uma situação com claridade. É isso que eu tô sentindo. Faz essa inércia. Apa. Acabei de falar. Eu acabei de falar. Por que que o sol tá invertido? A sacerdotisa. O universo tá tentando te intuir de alguma coisa e você não tá conseguindo ver com claridade. Exatamente a carta do urso vem invertido. Por isso que eu falo pra vocês que quando vem invertido é porque tem um significado. Se vem invertido, tá vendo essa luzinha aqui na cabeça dele? É um despertar. Essa carta fala de um despertar, mas tá no invisível. O universo tá mandando um monte de sinais pra você que a sacerdotisa fala disso, de intuição. Você não tá conseguindo ver. Por quê? Porque o sol vem invertido. O sol fala de claridade de mente também. Quando ela vem invertida, quer dizer o quê? Porque você não tá vendo com clareza os sinais que eles estão mandando pra vocês. Por isso que tá dizendo aqui equilíbrio, equilíbrio, espiritualidade e realidade. Eles estão mandando um monte de sinais pra vocês aí. Ai, eu não gosto de carta invertida. Você pode jogar com carta não invertida. Esse ódio que um monte de gente que tem de carta invertida que vem falar aqui direto nos comentários e eu que apago. Você vai, olha só, você vai deixar de interpretar uma coisa que faz todo sentido. Por isso que eu tô falando que é pra aceitar. Eu aceito. Você cai invertida? Rainha de espadas? Rainha da razão? O que mais? Tinha acabado de falar. Eu fico bobo. Como é que eles são incríveis. Enforcado. Gente, outra carta fala de você ouvir sua intuição. O mundo. Enforcado é uma carta que fala de ter uma iluminação dos céus. De você ver com claridade a situação por todos os aspectos, todos os pontos de vista. Você não tá conseguindo ver. Não sei por quê. Talvez você precise aí de se conectar mais com eles. Porque eles estão tentando te alertar, sim. E o mundo fala de finalização de ciclos importantes, provavelmente tem um ciclo muito aí, muito longo aí que você tem que terminar. Tem que terminar. Isso aqui tá simbolizando que tudo que você deveria aprender, você já aprendeu já nessa conexão aqui. Tô sentindo que é uma conexão. Que você provavelmente tem amor por outra pessoa, porque se essa carta aqui... Ou de repente é ficar sozinho mesmo. Pode ser que não tenha ninguém visto, é não. É ficar sozinho mesmo. Mas é pra finalizar. Mas eles... Você não tá conseguindo ver. É isso. Pode ser um certo apego à situação que você tá, mas amor não tem nenhum aí. Esse ovo dourado não é essa situação que você ama. Não é. Falta de coisa. A carta aqui, confiança é sua chave para o sucesso. Simboliza que você tá sem confiança pra terminar essa situação. Fazer essa escolha que você tem que fazer. Abre sua mente. Pode ser que só uma gêmea seja um pouquinho diferente do seu tipo usual. Isso aqui tá dizendo que, de repente, tem uma pessoa já querendo estar na sua energia aí, que pode ser uma pessoa que você tem uma conexão forte com ela, e você tá aí a parar, parado, que não sei o quê. Termina ou não termina? Fica ou não fica? Não sei o quê, não sei o quê. Conversa de coração para coração. Fale sinceramente seus sentimentos um com o outro. Pode ser que você não esteja aqui numa situação de romance. Não, tá sozinho ou sozinha. Mas tem alguém que você quer se abrir, mas tá parado. Peça ajuda a eles aí, pra te ajudar mais do que estão ajudando. Só se eles beliscarem vocês aí de madrugada, não é possível. Tá? Tá? Então é isso, gente. Olha as outras tiragens, os outros signos no mapa de vocês. A minha notagem tá aqui embaixo. Vamos lá pro próximo. Vamos pra tiragem de aquário, para romance, para os próximos 15 dias. Lembrando que a tiragem não vai ressoar pra todo mundo, tá? Ah, esqueci que eu tô com a cerácula aqui. Tá? Pegue também somente o que fizer sentido pra você. Lembrando também que a tiragem pode vir espelhada. A tiragem da sua conexão em relação a você aqui. Não esqueça também de ver as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. A minha notagem tá aqui embaixo. Pode ter mais informação também, né? Vamos lá. Vou começar com um nolo de quase que eu pego o oráculo errado. O que a gente tem pra falar. Prosperidade à frente. Lua nova em touro. No fundo do baralho. Gente, essa carta tá sendo pra todo mundo. Impressionante. Lua cheia em ares e um clímax intenso se aproxima. Um clímax intenso se aproxima. Aqui pode ser tanto pro bem quanto pro mal, tá? Pode ser uma discussão, pode. Pode ser também, tá? Também não vou ficar aqui falando sua coisa bonitinha. A carta da cobra no fundo do baralho. Vamos lá. Todos os baralhos que eu uso eu deixo na descrição com o link, tá? Caso você queira comprar, tenha interesse. Pode ser que aconteça um pouco depois de 15 dias, né? Mas é uma energia que já tá bem aí perto de acontecer, pelo menos, né? Hum, tá parecendo o mundo que eu tava embaralhando. É a carta do povo. Hum. O que é mais? A carta da baleia. Nossa, tem muita emoção aqui. Claramente. A carta do ovo córdia no fundo do baralho. O que é mais? Nossa, a carta do ovo negro. E a carta do falcão no fundo do baralho com ovo dourado. Olha. Gente, sabe o que eu tô achando aqui? Olha só, presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu acho que tá ressoando com alguma estiragem de aquário que eu tenho feito. Vocês estão apegados a alguma situação aí de romance? Que eu tô sentindo que é uma situação que você tá apegada ainda. Pode ser uma pessoa que você ainda tem na tua energia. Que mesmo que você não esteja com ela, mas tá na tua energia ainda. Que você tem um certo apego. Mas o que que tá acontecendo é o seguinte. Eu tô sentindo que o universo tá tentando botar uma nova pessoa na tua vida aí. Uma pessoa que... Amando da espiritualidade. O universo tá tentando botar uma outra pessoa na tua vida aí. Que só vai aparecer quando você se desapegar dessa situação que você tá aqui. É isso que eu tô sentindo. A carta do ovo negro é uma carta de comunicação. A carta do... A carta do... Como é que fala? A baleia fala de... De muitos sentimentos. Fala também de sabedoria. Muito no lado do emocional. Tá? Só que você tá apegada a uma outra situação. É isso que eu tô sentindo aqui. Me fala desse... Me fala desse povo aí. Você tá apegada a uma outra situação. Tá pra ver uma pessoa na tua vida que tem muito mais sabedoria. Uma pessoa... Essa carta do... Da baleia sempre parece a energia do rei de copas pra mim. Uma pessoa que tem... Tem os sentimentos muito controlados. Uma pessoa muito sábia. O ovo negro fala de comunicação. Uma pessoa... Só que você tá apegada a uma outra situação. É isso que eu tô sentindo. Me fala desse... Ó, que eu tô pus aí. A carta do leão. Que fala de lealdade. Que é uma carta... Leão, gente. Olha só como é que... Isso realmente tá no livrinho desse baralho. A carta do leão simboliza você não perder muito tempo com coisas que não valem mais a pena. O leão é um totem nesse baralho aqui. Que fala de você só perder... De gastar sua energia com coisas que valem a pena. E você tá aí, ó. Numa energia de uma pessoa que... Provavelmente que você é muito apegada. Que não sei o que aconteceu com essa pessoa. Uma pessoa que provavelmente não valia mais a pena. Não sei o que aconteceu. É como mesmo que a pessoa não estivesse com você ainda. Você ainda tá apegado a ela. Ela tá tentando... Aí o universo tá tentando botar outra pessoa na tua vida. E você não sai dessa energia. É tipo assim... Abra caminhos. Tá difícil de desapegar? Força uma barra. Corta o contato com essa pessoa total. Corta mesmo, gente. Tipo assim... Não fala nem... Bloqueia de tudo. Procura uma ajuda. Mas assim... Já tá na hora de desapegar. A carta do falcão fala de espiritualidade. E a carta do ovo dourado fala de ser... Tem um ovo aqui cheio de amor. Todo embrulhadinho pra ser entregue pra você. E você tá perdendo... Perdendo a... Essa energia com uma situação que não vale a pena mais pra você. Que mesmo que fosse uma situação... Ah... De repente é uma pessoa que foi até legal. Que passou na tua vida. Mas sei lá... Não vale a pena perder energia com isso. Não sei. De repente é você... A carta do ovo negro é uma carta que fala... De comunicação. De repente tem até uma pessoa que... Vai se comunicar com você. Você não tá criando nem esse espaço... Pra alguma pessoa se comunicar com você. Porque você tá pegando uma situação muito forte no passado. Abrir caminhos. Tá na hora de abrir caminhos. Ó... O que você precisa pra deixar aí? Um tempo de cura embaixo. Pra você desapegar. Foi exatamente a energia que eu senti aqui. Então nesses próximos 15 dias, gente... Faça uma limpeza aí. Porque... Essa energia dessa pessoa... Nem que você seja radical. Se a pessoa... Você não vai ficar mais... Não para de ficar stalkeando a pessoa. Muitos de vocês estão stalkeando a pessoa. Olhando a rede social. É só... É pra deixar de lado, gente. Nem que você bloqueie a pessoa. Você tem que ser radical. Ah, vou ficar amiguinho de ex. Gente, quando... Amizade com ex... É só quando ninguém mais sente nada pela outra pessoa. Se pelo menos uma parte ainda sente alguma coisa... Não existe amizade com ex. Para de ficar forçando a barra aí. E a carta do leão é uma carta que fala de sabedoria. De... A pessoa que... Pô... Que é... Sabe? Sabedoria. Maturidade. Sei lá. Tem até uma certa imaturidade aqui. Pra muitos de vocês... O universo tá querendo botar outra pessoa na energia de vocês. Que não tá conseguindo penetrar. Isso que eu tô sentindo. Vamos pro tarot. Valete de ouros. Que é uma oferta de algo sólido. A torre. A torre é uma carta que fala de desmoronar uma situação que não tem mais pra onde ir. Você pode estar até com essa pessoa ainda. Mas é uma situação que não tem mais pra onde ir. Você tá forçando a barra. A torre é uma carta que fala de cair na real. A torre fala de um despertar forçado. Você cair pra real. O que é mais? Valete de... Tem alguém querendo me mandar uma mensagem pra você. Tem gente até que tá mandando mensagem pra você. Você não tá dando nem bola. Gente, três valetes. Três mensageiros aqui. Alguma pessoa tá tentando falar com você. Uma pessoa que é legal. E você não tá dando bola pra pessoa porque tá presa. Em outras... Em outra aí. Gente, julgamento. Julgamento é uma carta que faz você acordar pra vida. De você ver uma coisa com claridade. De sair da negação. Rainha de copas. Morte, gente. Vê aqui embaixo. Enterra essa situação. Essa morte é uma carta que faz finalizações. Enterra de uma vez. Que tem uma pessoa que tá na energia de vocês. Pra algum de vocês é uma pessoa que nem... Você não tá lidando ainda. Mas algum de vocês é uma pessoa que tem que você já conversa. Que até tenta chamar a tua atenção. Mas você não tá nem aí. Enfim. É pros próximos 15 dias. Tá? Se não faz sentido agora, vai fazer nos próximos 15 dias. Amando-se a si mesmo. Respeitando a si mesmo. Você se torna uma pessoa mais atrativa. Sai dessa energia aqui. Se ame. Ah, Rafaela, mas eu não tenho ninguém visto. Pode ser que pra algum de vocês não apareça ninguém por agora, não. Mas o universo tá falando pra você desapegar de uma situação que não é mais pra você. É como se essa situação criasse um campo de força. Ninguém tá conseguindo penetrar. Mesmo que seja inconsciente, assim. Você não vê, mas você cria esse campo. Entendeu? Acabei de falar, gente. Eles são demais. Romanticismo. Seus sentimentos são autênticos e dignos de serem vividos. Abra sua mente. Pode ser que sua alma gêmea seja um pouquinho diferente do seu tipo usual. Acabei de falar. Aqui não é necessariamente uma alma gêmea. De repente uma pessoa que tem mais a ver com você é uma pessoa que você pensa que não tem nada a ver. É exatamente o que eu falei. Tá? Então é isso, gente. Não esqueça de ver os outros siglos no mapa de vocês. A minutagem tá aqui embaixo. Agora vamos pra peixes, né? Acho que é o último siglo. Vamos lá. A própria tiragem de peixes pra romance pros próximos 15 dias. Lembrando que a tiragem pode não ressoar pra você. Tá? Toma muito cuidado com isso. Não entre em negação. E também pra não se iludirem. A tiragem pode vir espelhada. A tiragem da sua conexão em relação a você. É muito comum. Dá mais romance, tá? Olha as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. A minutagem tá aqui embaixo também. Importante ver. Pode ter mais informação por lá também. Vamos lá ver. Pra peixes. Pode ser que aconteça um pouquinho depois, tá? Mas é uma energia que já tá aí, já. Meditação e contemplação. Lua nova em peixe. O signo de vocês. Reserve um tempo para respirar. Alguém tá passando por algum processo aí de acontecer alguma coisa, uma finalização. Uma coisa meio de relaxar um pouquinho pra alguém tenso aí. Tentar entender com o espírito dos animais. A carta do... Cordeiro. Meditação e contemplação. Reserve um tempo para respirar. Tá alguém estressado aí. Todos os baralhos do oráculo que eu uso, eu deixo na descrição, tá, gente? Inclusive com link, caso você queira ir comprar ou... Sei lá. Tem interesse. A carta do golfinho. E a carta fofa. Hum... A carta do abuto. Tem uma finalização aqui. Muito forte. O que mais? Mas eu não tô sentindo que vocês estão tristes com essa finalização, não. Se você diz que vocês estão muito tristes, não. Não é esse o problema, não. A carta da Hiena. Adoro essa carta. Tô tão engraçada. Parece que tá toda sem graça. Quero falar uma coisa, mas tá tão sem graça, sabe? Carta do... Carta do... Da... Baleia. A carta da Baleia lembra muito o Rio de Copas pra mim. Tem muito sentimento aqui. Tentar entender. Carta da Baleia lembra muito o Rio de Janeiro. Carta do Abutre e a carta da Fênix. Meu Deus do céu. Olha! Gente, tem uma liberta... Sabe o que eu tô sentindo aqui? Acabou caindo. Você tá saindo de uma escuridão aqui. Eu tô sentindo que vocês estão saindo de um tempo, de uma fase de escuridão. Pode ser um relacionamento de você. Pra maioria é um relacionamento. Que não era legal. Tô sentindo essa energia da Boutre. Que não era um relacionamento legal pra você. Sugava muito a tua energia. Tem aqui, ó. A carta do morcego que fala de você sugar a tua energia. Que te deixava sempre na escuridão. Sempre pra baixo. Só que assim... Eu não tô achando vocês de tristes, não. Muito pelo contrário. Vocês estão sentindo uma alegria. Gente, essa carta do golfinho... É uma carta que fala de muita alegria. De amor. De cura. É uma carta linda. A gente tá com a maior gosta desse baralho. Tá vendo que é toda colorida? Assim, a carta da hiena. Tem uma coisa de comunicação aqui. A carta da fênix. A carta da fênix. É uma carta que faz transformação profunda. É uma carta que fala e você vai ressurgindo das cinzas. Saindo dessa escuridão pra luz, sabe? Isso aí que eu tô sentindo aqui. Você tá sofrendo uma grande transformação aí pra melhor. É como se a situação que você tava te apagasse. Só que tem a carta da hiena aqui. Tem uma carta de comunicação também. Deixa aqui. Por que essa hiena tá aí? Tem uma outra... É como se você já tá emendando em outro relacionamento. Pode ser isso? Por que essa carta da hiena tá aí? Carta do Dragonfly. Uma carta que fala de espiritualidade. Da tarâmpula. Uma carta que fala de buscar a verdade. Que pra mim também fala de sensibilidade. É que eu não tô sentindo vocês tristes aqui. Eu tô sentindo vocês super alegres. Eu tô sentindo até um alívio. Ai, eu tô aliviado. Uf, tô aliviado. Tô aliviado. Sabe o que eu tô achando? Que essa carta da hiena aqui... É... Vocês, assim... Vocês vão se sentir tão bem nos próximos 15 dias... Que vocês vão ter que... Tentar disfarçar pras pessoas a alegria. Eu não sei por que a alegria que vocês estão sentindo aqui. Reserve um tempo para respirar-se no oráculo. Deixa eu ver aqui embaixo. As respostas que você precisa estão a caminho. Não deixe o orgulho atrapalhar. Tentar entender com o tarot aqui. Não sei se tem mais alguma pessoa aqui. A carta do Dragonfly fala de espiritualidade. De intuição. Fala de buscar a verdade. É como se fosse a carta do julgamento também. Esse baralho aí. É uma transformação, assim... Vocês saindo, assim... Nossa... Dessa situação de uma forma, assim... Tão leve, tão... É como se o brilho voltasse pra você. Você voltasse a brilhar. Isso que eu tô sentindo aqui. Mas que fase ruim que você tava. Essa situação que você tava aí. Essa pessoa que você tava lidando. Sei lá. Tentar entender um pouco com o tarot. Melhor. O imperador. O imperador sabe muito bem o que ele quer. Ele tem um controle total da tua vida. Da sua própria vida. Tá saindo, assim... De um jeito... Muito forte uma finalização pra esses próximos 15 dias aí. Mas é uma coisa que vai te trazer muita alegria. Não é uma coisa muito pelo contrário. Vai trazer muita alegria. Ai, gente. Quero duas cartas aqui. Eu vou voltar porque eu não quero duas cartas, não. Vamos lá. Tem aqui alguma coisa com comunicação aqui. Sabe o que eu tô achando pra algum de vocês? O roxo não é uma carta pra te comunicar a verdade. Falar a verdade. Isso aqui pode simbolizar uma outra situação também. Pode simbolizar que você... Vai conversar com uma outra pessoa. Eu tô pegando outro cenário aqui. Eu nem tirei o tarot ainda. Vamos ver se vai confirmar. Vocês estão bem. Pode ser que eu mexa já finalizando uma situação aí. Tá? Então, eu entendo assim. Pode ser uma coisa a mais ou um outro cenário. Tá? Ih, a bateria tá acabando. Tá acabando. Mas vai dar tempo de falar. Eu tô sentindo que vocês estão querendo falar alguma coisa com uma pessoa. Só que vocês vão achando... É... Que uma situação está terminada. Mas através dessa comunicação... É como se essa situação ressurgisse de uma forma muito mais intensa de como estava antes. Não entendi nada, Rafaela. É o seguinte, por exemplo. Você quer falar... Você... Me dá um exemplo aqui. Pode ser outra situação. Você estava com uma pessoa. Vocês terminaram. Só que você sente falta dessa pessoa. Tal. É uma pessoa que você tem no seu coração. Você tem muito amor. Só que você... Na tua cabeça você... Acho que já terminou. Essa pessoa não vai querer nada comigo. Mas eu vou arriscar assim mesmo. Vou falar com ela. Então, você vai com todo esse medo aqui. A carta do Iena fala... Ah, é uma comunicação meio assim. Eu tô meio com medo de falar as coisas. Eu sinto de verdade e tal. Essa situação pode ter acabado. O abutre fala de finalizações, sabe? Só que o que essa pessoa for falar pra você vai fazer você, ó... Reviver. É como se de uma situação que essa pessoa que estava terminada não estava terminada nada. De repente pode ter uma conversa aí. Pode ser isso também. Vamos tentar ver com o tarot aqui. Aí, de repente, você ressurge com essa pessoa. Tem muito amor aqui. O golfinho também fala de cura. Entendeu? Balete de espadas invertido. Que fala de uma comunicação... Uma falta de comunicação. O que mais? O carro e o... Caiu aqui o valete de copas no fundo do baralho. O que que esse valete de espada tá invertido? Valete de espada é uma falha de comunicação. Uma falta de comunicação. Sol invertido. O louco. Tem um carro aqui. O imperador sabe muito bem o que quer. Tem as regras da própria vida. O sol invertido, o valete de espada invertido, tá simbolizando... Você não tava vendo essa situação com clareza. Ou não vai ver com clareza. O sol invertido fala... Você não tá vendo com clareza essa situação. De repente, essa pessoa... Você tá crente que essa pessoa vai falar uma coisa que você acha que... Ah, não vai... Essa pessoa vai me largar. Não vai querer nada comigo. Essa pessoa vai falar uma coisa pra você que vai trazer um progresso na tua vida. Não sei se vocês estão entendendo. É como se eu fosse falar com uma pessoa cheia de medo de que não vai dar em nada. Mas eu vou assim mesmo. Ah, já deu... Já acabou. Eu vou arriscar falar com essa pessoa. Mas não vai dar em nada. Mas assim... O que ela for falar pra você vai trazer, assim... Uma alegria. Tipo assim... Pode ser que vocês voltem. Não faz essas duas cartas aí. O que ela for falar pra você vai ser transformador. Vai ser transformador. Fala desse rostinol com a Fênix. Ai, gente. A Estrela do Mar. O Macato fala de beleza. Formiga de fogo. A Cata da Estrela do Mar é uma carta que fala também de uma pessoa que se preocupa muito. Com o que os outros vão falar dela. Com a opinião alheia. E você não se preocupar com a opinião dos outros. Essa pessoa tá estressada aqui, sabia? Eu vou tirar mais uma carta. Eu tô assim. Eu vou tirar mais uma carta pra esse... Esse aí é, né? Essa hiena pode estar vindo de uma finalização, assim... Muito forte, tá? Tá finalizando alguma coisa. De repente quer falar com você. Vamos dizer que sejam vocês a que ela quer falar. Desculpa, tá embolando assim. Que tá meio nebuloso aqui. Um pouco ainda, hein, hiena? E ela tá crente que você não vai aceitar. Mas ela vai arriscar a si mesmo. Só que ela vai levar a uma grande surpresa. Que provavelmente você vai aceitar. É isso que eu tô sentindo aqui. E vai ser transformador. Vai transformar essa conexão. É isso que eu tô sentindo. Se for dessa pessoa em relação a você. Pode ser você em relação a essa pessoa. Claramente. Tem alguma coisa a ver com comunicação. A carta do leão. Que é uma carta que fala de... A lealdade, de comprometimento. Pra mim é uma carta que fala de... De você estar muito seguro de si. Sabe? Da necessidade de estar seguro de si. Aí vem a carta do carro aqui. Que fala de progresso. É como se a situação a partir de agora fosse progredir. Fosse andar pra frente. O carro também fala de viagem. Pode ser uma coisa envolvida em viagem. Pode ter um envolvimento de viagem. Que vai dar um novo início aí. Gente, temos um casal aqui. Imperador com Imperatriz. Muito forte um novo início aí. Com uma outra pessoa. Uma dessas pessoas muito forte está finalizando uma situação pra dar início com uma outra pessoa. Tá? E tem muita alegria aqui. O louco fala de início de uma nova jornada. É tudo assim... Formatar o HD. Começar do zero. Antes tinha uma falha de comunicação. E a partir dessa comunicação... Tudo vai se transformar. Então provavelmente você vai conversar com essa pessoa nos próximos 15 dias. Isso que eu estou achando aqui. E essa pessoa está vindo de uma finalização que ela... Eu acho que ela não está nem sofrendo. Não está nem... Isso que eu estou sentindo aí. Tá? Máscara. Alguém está vestindo uma falsa máscara nesse relacionamento. Eu não estou achando que é uma coisa ruim, não. Eu acho que essa pessoa vai vir... Falar com você cheia de medo. Ah, você não vai querer voltar pra mim. Não vai querer ficar comigo e tal. Vai ser... O que você for falar vai ser assim, ó. Vai causar muita alegria. É isso que eu estou sentindo. Vai causar muita alegria. Vou ver aqui com o anjo do romance. Estou achando que a bateria vai acabar a qualquer momento. Vou ver se dá tempo. Vou fazer a tiragem. Olha! Gente, mas caiu voando aqui. Ah, não. Muita coisa. É, gente. Deixe seu ex. Está na hora de purificar a sua energia. Caiu um monte de carta. Vou aceitar. Tem uma finalização mesmo. Muito forte. Isso é um casamento. Tá? Pode ser um casamento. Ou você vai casar com essa pessoa. No futuro. Morar junto. Sei lá. Deixe que seus amigos te ajudem. Peça e aceite o apoio dos demais. Tem alguma coisa de ajuda aí. Não sei o que vai acontecer. Um novo amor. Acabei de falar. Um novo amor. Alguém acaba de despertar o romance dentro de você. E amor verdadeiro. Esse é o amor da sua vida. Então, muito provavelmente, para algum de vocês, vai ter alguma conversa aí que vai ser transformadora para essa conexão. Uma das partes que claramente está finalizando uma situação e já está querendo dar início a outra. Não vai nem pensar muito. Vai com medo para falar com você. Se for você, se for outra pessoa aí. Mas o que você for falar, provavelmente, essa pessoa vai gostar, né? Porque tem uma fênix aqui. Vai transformar essa conexão. É isso que eu estou sentindo aqui. Bom, e vai ter o início de uma nova jornada aí. Para vocês aí, tá? Para algum de vocês, tá gente? Não vai ser para todo mundo. Tá? Cuidado com a ilusão aí. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a 15 dias, eu volto com mais tiragens para os próximos 15 dias para romance, tá bom? Olha as outras tiragens, os outros signos do seu mapa aí embaixo, tá? Minutagem aí embaixo. Um beijinho. Tchau, tchau.